Clica aqui no botãozinho e agora vamos para a tela das lembranças. Show de bola, vamos nessa! Nas aventuras anteriores, nossos heróis prosseguiram na ardilosa tarefa de ajudar o feiticeiro em suas missões. Após terem concluído sua aventura no Monte Friaca, o grupo recebeu uma nova missão do temível feiticeiro. Descobrir o paradeiro do poderoso Goblin Zito, que foi exilado pelo próprio feiticeiro após ter participado dos ataques ao castelo. No entanto, agora que o temível líder demonstra interesse em ter os Goblins como aliados, ele quer que nossos heróis encontrem o poderoso Zito e o convençam a se unir às forças do feiticeiro. Assim, nosso grupo de heróis, reforçado pela presença de Fango e pelo retorno de Grunk, seguiu viagem em direção às Minas Pira, já que Ozim, que é discípulo de Zito, sabe que lá costumava ser o retiro espiritual de seu mestre xamã. Porém, nem tudo na excursão pelas Minas Pira saiu como esperado. Depois de nossos heróis se depararem com inimigos cada vez mais estranhos e violentos, Lika acabou gravemente ferida. Confusão e pesar invadem os pensamentos de nossos heróis, que mais do que nunca estão decididos a encontrar Zito e ter a ajuda desse poderoso Goblin. Zito e ter a ajuda da Zito e ter a ajuda da Zito e ter a ajuda. Zito e ter a ajuda. Sejam muito bem-vindos de volta à Terra das Lendas. Nem todo mundo está aqui. É, ué, cadê o Ozim? Perdemos o Ozim. Bochice Rosada foi ao banheiro e já voltou. Onde está você, Ozim? A gente vai direto para o Foco da Lika, para começar o episódio de hoje. Opa, vamos embora então. Gente do céu, hein? Estou até suando aqui. Vamos lá, pessoal. Os últimos dois dias foram difíceis. A Lika se feriu gravemente na luta contra os javalis e ficou em choque. No dia seguinte, por conta desses cuidados com a Lika, a missão foi interrompida e as rações de comida começaram a acabar. Na verdade, elas já estão acabando. Mas hoje, hoje no amanhecer do segundo dia, vocês acordam com um pouco mais de esperança, pois Lika acordou depois de um dia inteiro dormindo. Lika está aos poucos se recuperando. Naquele fatídico dia, alguns ficaram atônitos, outros arrependidos, mas hoje todos querem fazer a sua parte no processo de cura da Lika. Assim que ela acorda, Nico já está do lado dela, com o último pedaço de ração. E aí eu peço para o diretor trazer a câmera de volta para todo mundo. É, Nico, você está ali do lado da Lika quando ela acabou de acordar. É o segundo dia depois do acidente, incidente, daquele dia trágico. E você está ali com o último pedacinho de comida, o último pedacinho de pão. É com você, o que você faz? Bom, eu estou com um pouco de fome, é claro, mas nesse momento nada mais importa a não ser dar, acalento, dar todo tipo de cuidado para a Lika. E o Nico olha para a Lika, ele, num determinado momento, ele pega o pedaço de comida. Perdão, eu não... o que comida é? Tem algum anime em qual específico? É, eu penso num pão, mas pode ser a comida que você quiser, a comida que você guardou para ela. Um pedaço de pão e eu olho para a Lika e eu chego para ela e falo, Lika? Lika? Oi, sim, bom dia. Bom dia. Tudo bem com você? Comigo está bem, eu quero saber se você está bem. Claro, mas você está melhor do que ontem? Sim, sim, aquelas ervas medicinais que eu coletei me ajudaram a amenizar um pouco a dor, mas ainda é difícil, sabe, Nico? Ainda é difícil pensar em como é que eu vou fazer, ainda mais... Nossa, eu às vezes, sabe, eu me sinto meio impotente porque eu tenho visto, por exemplo, você está aí com um pedaço de pão, eu sei que esse pedaço de pão é uma das poucas coisas que nós temos e nós temos que caçar, nós temos que comer alguma coisa e eu me sinto meio impotente aqui, eu sinto que eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não sei como agir. Olha, primeiro, primeiro, pega esse pedaço, pega não, perdão, desculpa, é... Nico, calma, Nico, eu tenho uma mão, Nico. Abre, abre a mão, abre, abre, ah tá, desculpa, você prefere... Nico, Nico, eu não perdi as duas mãos, eu perdi uma só, eu não posso pegar, você pode falar comigo assim, não tem problema não. Então toma, peraí, deixa eu só olhar que eu só tenho uma mão, peraí, peraí, deixa eu... É o outro lado, é o outro lado. Eu, peraí, eu vou trocar de mão invalidada, peraí, eu perdi, foi a mão. Não, é... Não, é o contrário, é o outro lado. Eu tenho que escolher a mão que eu perdi. Tá, mas você acha que você teve um problema de labirintite também? Que você perdeu aqui, toma. Eu agora, agora eu vi qual foi a mão que eu perdi, desculpa. Tá, vai. Vai, pega. Pronto. Muito obrigada, Nico. Tá, aí eu... Vamos, diretor, volta pra câmera de geral. Antes da Lika, a botar... Quando a Lika tá se aproximando, o pão da boca dela, com a mão que ela ainda tem, aparece um... Um morceguinho. E ele vai direto na comidinha da Lika. Todo mundo clica no seu token e... Na sua fichinha de personagem e rola a iniciativa. Puta... Olha! Porra! Hoje o bicho não tá ganhando, velho. Caramba, não deu nem pra acordar, velho. O fã não tá dormindo, coitado. Tá todo mundo acordado. Todo mundo tava esperando a Lika acordar. Ah, acordou já? Tá. Deixa eu achar a minha iniciativa aqui. O Lika, você tinha que clicar no seu bonequinho pra você girar. Né. Ah, é? O Matheus também e o Nico também. Onde que tá meu bonequinho? Eu tinha clicado em mim. E eu cliquei em iniciativa. Tá, mas tem que clicar no seu personagem. É, na telinha. Eu cliquei no nome, tá? Agora fiz besteira. Ele não tá aparecendo pra mim, bonequinho. Tá ali embaixo, velho. Seu bonequinho não tá aqui? Nossa senhora! Opa, que chato, hein? O bonequinho não tá aparecendo. Eu só tô vendo o fã e o Nico. Tá, dá F5 no seu rouvente. Bom, porque eu tô pistola. Eu tô com a iniciativa aí naquele jeito. Naquele pique. É, o Ozinho hoje vai começar. Ele tá atento porque ele tem um sentimento de cuidado em relação à Lika. Tenho. Tô puto! A Lika tá voando? Tô puto! Quer ter mais golpe? Tô puto! A Lika tá normal aqui pra mim. Agora está bem. Como é que ela tá aparecendo pra vocês? Lika, conseguiu ver a sua bonequinha? Agora eu consegui ver, mas ela não está... Eu tô clicando nela aqui, mas não tá indo. Não, é só clicar e apertar o... E ir na sua ficha e apertar a iniciativa. Tá na listinha da direita da sua ficha, Lu. Na listinha de perícias. Se não for, tudo bem. A gente sabe que você foi a primeira. Você, inclusive, age antes do Ozinho. Perdemos a Lika? Lika! Perdemos a Lika. Hum. O que será que aconteceu com a Lika? De novo. Opa, voltou dessa vez. Não satisfeita e ela perdeu o braço. A gente vê ela desaparecer por um instante. Meu Deus, gente. Lika, você tá ouvindo a gente? Lika? Perdeu... Eu tô ouvindo vocês. Ah, ela tá sem som. Eu não ouço ela. Vocês ouvem? Eu acho que ao invés da Lika, ela tá aqui pra mim. Ao invés dela apertar F5, ela apertou Alt e F4. Peraí, vocês estão ouvindo? A gente te ouve. É, eu não ouço. Eu não ouço ela. Eu nem ouço a você, Lika. A você ouve porque ela tá no outro cômodo na sua casa. Exatamente. Não. Ai, céu. Então sai e entra de novo. Você me ouve, Luciana? Sim, sim, sim. Então sai e entra de novo. Peraí. Dá o F5. Agora eu não ouço andar nisso. Ela tá saindo do ouvinte. A minha raçãozinha que sobrou. Desculpa aí, gente. É muito gostoso o Grunk, porque você está chupando todos os dedinhos. Uma delícia. Ó, vamos ver se ela entra agora. A gente tá sem câmera. O que vocês acham? A gente faz um turno sem ela ou a gente espera ela? É, acho que ela... Faz um turno enquanto eu vou ajeitando aqui. Tô ouvindo ela já. Agora voltou, solta só a câmera. Faz um turno sem ela. Ôzinho, ôzinho, o que que você faz? Quando você vê uma sequinha se aproximar. O famoso míssel mágico. Na cara do mais cego. Lança aí. Lança o dano. É um D4. Até que eu cliquei no botão de novo do troço. Tem que ser um D4. Não, sem problema. É só ir ali no botão. É um D4 e multiplica por 2 mais 1. Beleza, um D4. Beleza. O morceguinho tá ferido, mas ele tá vivo. Ele toma uma flechada, uma setinha mágica bem na cabeça. Mas ele tá de boa. Tá de boa não, tá ferido. É, total. E aí o próximo é o Nico. É o próprio Nico. Bom, é... Eu consigo... Eu consigo de alguma forma... Ele tá logo em cima de mim, é isso? Sim. Eu consigo pular nessa... Usar acrobacia pra pular nessa plataforma pra tentar pegar ele por baixo, assim? Consegue, assim. Sim, consegue. Você teria que jogar... Atletismo. Atletismo? E se eu der um duplo twist carpado antes de pular? Aí vira acrobacia? É um atletismo com desvantagem. É... O que é acrobacia, então, gente? Eu acho que pra mim isso era atletismo. Não, vamos com a acrobacia, então. Vamos com a acrobacia. Não, mas me diz o que que... É só você me dizer o que que é acrobacia que aí eu fico feliz. Aí eu tento usar. Então, é... A acrobacia é justamente saltos acrobáticos, sim. Mas se você quiser escalar, é uma coisa mais atlética, né? Entendi. A escalada é mais atlética, o salto é mais acrobático. Eu imagino que você escalaria isso, mas se você for na base do salto... Será que eu consigo saltar? Eu não tenho altura pra saltar isso, como Goblin. Tem, tem. Lança o dado. Não, é um Goblin na Terra das Lendas. Você é um Goblin lendário. Ah, então eu vou... Acrobacia, então. Você pula altinho, sim. Acrobacia? Acrobacia. Boa, cara. Beleza, 19. Ó. É 13 no dado e 19 de acrobacia. Você consegue subir na plataforma com um duplo twist carpado. Maravilha. E agora eu consigo dar um golpe assim pra embaixo? Golpe da espada? Sim. Sim, descendo já com a espada. Isso. Então eu vou jogar o golpe da espada. Eita, nossa. Beleza. Explica pra mim como é que você mata esse morcego. Olha, eu vou... O Niko tomado pela fúria. Ele sabe que o morcego não tem nada a ver com os javalis. Bicho. Ele não sabe o que tem... Mas ele... Era só o morcego. Era só fazer assim, ó. Mas ele... Vai, sai. Ele ia embora. Sai, sai. Ele pega... Ele pega... Ele pula em cima do morcego. E o morcego, na hora que ele vai caindo, ele vai pegando. Ele segura uma asa. E ele pega com a espada e faz assim, ó. Isso é pra vocês aprenderem a nunca mais tirarem nenhum membro de ninguém da minha turma. E dá uma espadada. Ele morre. E tira a asa. Uma asa. Tadinho. Nossa, tadinho. Vocês mataram. É... Subimos de level. Mas... Algumas coisas ficam muito claras. É... Depois que o morcego morre. Você tira uma asa dele ou uma... Tira uma asa dele. Como? Você... Eu... Eu pulei nele. E aí... Eu pulei nele enquanto ele tá caindo. Eu segurei a asa e cortei ela. Com a espada. Bonito. É... Bota aí na sua mochila. Anota aí. Asa de morcego. Eu quero jogar fora isso. Eu não quero. Me recuso. Nossa senhora. Por quê? Por que você guardou, então? Por quê? Não, eu vou guardar agora. Já que você me deu a chance de guardar, eu vou guardar. Vai que tem. Por que você arrancou, então? Por que você só... Pelo amor de Deus. Só pra mostrar uma lição. Só não come isso. Só pra dar uma lição. Só não come isso. Por favor, só não come isso. Isso dele. É, isso tá dando problema. Ele já não tava morto? Ele já não tava morto? Como é que ele ia aprender alguma coisa? É pra, sei lá, os outros bichos que tão vendo. Pra pararem de tirar membros das pessoas. Tchau, tchau, tchau. Foi pura vingança. Foi pura vingança. Foi o momento apocalipsinal do herói, tá? Deixa aí. Bom... Apocalipsinal do... É... É isso. Foi isso que eu ouvi. Pode, pode... Tanto faz. Lika, agora eu preciso que você role reflexos. A Lika tá ouvindo a gente? Você tá... Você pode falar, Lika? Tô, tô ouvindo. Rola reflexos. Peraí, deixa eu achar. É uma perícia, nossa, a lixinha à direita. Nossa! Desculpa, eu fiz você gastar um 20. Com o susto que você tomou, o pão ia cair. Tipo, essa era a última ração, o último pedaço de comida. Só que você soltou ele, quando o morcego apareceu. Só que assim que você soltou, você pegou o pão no ar. Então, uma ração não foi desperdiçada. É... Mas ela é a última ração do grupo inteiro. E... É, é com vocês. Vocês repararam, na verdade... Fala, Lika. A Lika, ela percebe que a última coisa que o grupo tem pra comer, né? Ela, durante esse embate do morcego, ela fica no misto de sentimentos, porque ao mesmo tempo que ela queria fazer alguma coisa, ela se sentia insegura, ela ficava com receio de adiante, porque da outra vez ela acreditou muito nas suas habilidades de caçadora, de adestramento de animais e não deu certo. Então, dessa vez, ela sentiu que ela demorou muito a reagir. Ela ficou com medo de o grupo, de certa forma, estar numa situação de risco, né? E aí, ela coloca na cabeça dela que ela gostaria de, pelo menos, já que ela tem uma boa pontaria, usar uma das mãos pra ver se ela consegue acertar algo pra... Enfim, pra ajudar pra ser alimento, né? Porque a galera ali precisa comer. Tá. Eu vou narrar uma coisa que eu acho que é pra todo mundo. O momento agora, quando vocês veem que o morcego apareceu e a Lika pegou o pão no ar, aquilo foi uma proeza, tipo, sabe? Nenhum de vocês conseguiria fazer isso. Então, todos vocês começam a nutrir um pequeno sentimento de esperança, um sentimento de que, sabe, as coisas vão melhorar, as coisas vão dar certo, porque a Lika ainda é uma excelente caçadora. Ela, beleza, ela tá com um problema agora, ela tá debilitada, mas isso não vai impedir ela de perseverar. E esse ato dela, com os reflexos com o pão, só mostrou pra vocês como ela ainda tá apta a fazer qualquer coisa que ela queira fazer. Então, tira esse atônito aí do Grunki, o Grunki não tá mais atônito. E, Fango, hoje você acordou com o seu pé melhor. Seu pé não tá mais mancando, então você tá recuperado aí de saúde. Tanto Nico, Fango, Grunki, Ozinha, a própria Lika, quando você vê o seu braço, a sua mão conseguindo pegar o pão no ar, você para e pensa, eu sou capaz de fazer isso, sabe? Sou capaz de dar a volta por cima. E é bonito, mestre, nesse momento, o Nico, ele olha pra si mesmo e ele fala assim, nossa, esse é um momento muito bonito. Quem dera que tivesse uma música nesse momento pra gente poder viver esse momento. Ai, cara, eu tô dando atenção pra todo mundo, eu esqueço do quê? Da música. Ah, como seria incrível se tivesse uma música nesse momento. Gente, vocês estão nessa caverna. Só que tem alguns problemas rolando. O que eu vi com o Ozinha, gente? Oi, fala, Grunki. Eu lembro que na semana, na outra vez que a gente jogou, eu tinha perguntado sobre esse baú. Sim. E o senhor tinha guardado o mistério para essa nossa próxima rodada. Eu dei um vale-tesouro pra vocês, não dei? Ah, não, eu dei moedas. Eu partilhei moedas, vocês estão com moedas partilhadas, né? Sim, o Grunki ficou com as moedas, não foi isso? Hum, dá uma olhadinha na sua ficha, Grunki. Deixa eu ver aqui. Ô, pessoal, o fango, ele pula aqui assim, ó. Ele tava lá naquela parte de cima, ele pula e aí ele bate a perna no chão assim, ó, ele dá uma testada. Aí vocês veem que ele já tá com a perninha melhor, ele não tá mais mancando, ele tá começando a se mexer melhor e tal. Só que o fango não tá muito feliz, não. Ele tá meio sério assim. E aí ele vê que a proeza da lica absurda e tal, ele nem comenta muito, só que vocês veem que ele tá com uma afeição de preocupado e sério. E aí o fango fala assim... Não temos mais tempo a perder. Isso aqui não é brincadeira. Eu jurei proteger vocês e ajudá-los. E isso quase custou muito caro. Temos que seguir adiante. Exatamente. O fango tá se sentindo, só um ponto, né? O fango tá se sentindo meio que falhou, de certa forma, tá ligado? Ele descobre demais. É, bastante, né? Entendi. Mas assim... Ô, mestre, as minhas moedas não estão, não. Tô com uma moeda só. Vamos rolar de novo, então. Rola aí um D100. Como é que eu faço isso? Tá vendo as ferramentazinhas do Roll20, ali no lado esquerdo? Sim. A penúltima ferramenta é um dadinho. E tem um D100 ali. Rola aí. Ah, isso foi bom. 58. Rola 4 D8. Agora. Chega ali no D8 e vai até o 4. Aí clica. Ok. Você achou 170 moedas de ouro. É... Grunk. E aí é aquela coisa. Guardar pra você seria bom, mas dividir com um grupo, o grupo tem mais recursos pra ficar mais forte e se proteger pro futuro. Então, vou falar com o grupo. Vou. Amigos, eu consegui abrir esse baú aqui e achei cento e quantas moedas de ouro, mestre? Que valeu, que valeu, que se eu separar todas, dá exatamente cento e setenta moedas, porque cada moeda tem um metro. Então, eu queria compartilhar ela com vocês. Eu vou fazer um acordo. O que vocês acham de eu ficar com setenta e entregar vinte e cinco pra cada um? Como que começou? Tá negociando, cara. Sim, eu não sei se vocês lembram, mas até pouco tempo atrás, eu era o carcereiro responsável pela cela de vocês. Eu preciso fazer isso pra me garantir. Não me interessa que eu ficará com as moedas. Creio que tá no fim logo. Decidam-se sobre isso. Estamos ouvindo o fango? Você tá falando com um eco agora? Que coisa estranha. Não estou, não. Não mudei nada. A Lika quer falar, gente. Vamos ver a Lika. A Lika, ela vê o comentário das moedas e assim como o fango, ela fica na dela. Ela decide não opinar sobre o assunto, porque ela lembra que na hora do combate, o Grunck se importou mais com as moedas do que com o braço dela. Então, ainda tem uma questão mal resolvida entre eles e ela tá bem ressentida, porque ela acha que às vezes falta mais empatia dele com o grupo. É fogo na caverninha. Ela prefere não falar nada. Gente, então, inclusive falando sobre o problema com os javalis, o problema com o morcego agora, esse encontrar com as moedas, ela revela três problemas pra vocês. O primeiro problema é o seguinte. A comida acabou. Aquele pedaço de pão era o último pedaço e vocês já estão com fome, porque ontem vocês já comeram pouco. E hoje vocês acabaram de acordar e ainda não comeram. Outra coisa que o morceguinho mostrou é que a caverna não é segura. Ela parece ter entradas dos dois lados. Tanto do lado que vocês vieram e do lado pra onde vocês desejam ir. Ou pra onde vocês querem prosseguir. E qualquer animal aparentemente pode entrar aí. E Lika, você repara, quando você tentou se levantar, você tá com uma certa dificuldade de locomoção. Você... Não por causa do braço. O braço, ele te atrapalha um pouco de equilíbrio. Mas você se sente relativamente fraco. Você sente que levantar é uma tarefa árdua. Tipo, andar é uma tarefa árdua. Você tá com dificuldade de locomoção. Mas você sente que você tá melhor do que ontem. Ontem foi um dia muito ruim, você não conseguia se mexer direito. Mas você sente uma melhora de ontem pra hoje. Mas você ainda não tá 100% conseguindo se locomover. Então, é difícil. É difícil. Vocês... O terceiro problema é justamente esse. Você tem uma certa dificuldade de locomoção. Então, eu pergunto e... E todo mundo tá vendo isso. Todo mundo tá vendo que os movimentos da Lika estão meio... Assim... Em recuperação, né? Ela está em recuperação. E eu pergunto... A primeira pessoa que eu vou perguntar como lidar esses problemas é Grunk. Grunk, você que é um cara mais forte e da tribo dos Orcs, né? Assim como o Fango era da tribo das Focas, você também foi criado... Tem uma criação tribal. Como é que você vê essa situação? Fala pra mim. A situação de estarmos dentro dessa caverna, de... Sem comida. Certo. Com a caverna não segura e com a Lika... A Lika tá meio ainda em recuperação. Qual que você acha que é o plano? Pra onde você acha que o grupo tem que ir daqui? Eu acho que... Na cabeça do Grunk, como ele ficou meio perdido... Porque ele sumiu, né? No outro episódio... Ele quer que o grupo continue andando pra o primeiro destino. Que era procurar o Goblinzito. Então, acho que a gente tem que continuar. Eu acho que nós temos que continuar. Eu acho que... Ficar aqui é um grande erro. Eu sei que isso aqui não é seguro. Sei que nós não temos mais comidas. Temos essas moedas de ouro aqui que vocês fizeram pouco caso. Mas eu posso comprar comida pra gente? Eu acho que devemos seguir em frente. Onde você vai comprar comida, cara? Cara, de repente aparece um lugar aí. Um McDonald's, um Bob's. Sei lá, se tem uma loja. Não tem Bob's nem McDonald's na Terra das Leandras. Eu acredito. Acredito que podemos guardar essas moedas e ir andando. Talvez conseguimos achar algo no meu caminho. Pois é. A gente não sabe onde a gente tá. Vocês nunca estiveram aqui. Beleza. Eu já estive aqui, sim. Eu conheço mais ou menos essas bandas. Você já esteve aqui, Lika. Há muito, há muito, muito, muito tempo atrás. Quando eu era uma criancinha. Quando eu era apenas uma Likinha. Eu lembro de meu pai uma vez. Ter me levado para andar por aqui. E não. Naquela época não tinha nenhum McDonald's. Não tinha nenhum Goblin Mac. Nem na época de hoje, Lika. Nem na época de hoje. Pra você ver como a tecnologia falhou aqui. Então, eu acho que nós deveríamos tentar caçar alguma coisa. Mas antes eu queria pedir uma ajuda. Como vocês veem, eu ainda estou me recuperando. Mas eu queria achar uma erva. Que falam que tem poderes curativos. Que poderia, de repente, me deixar mais dispostas. Chamada Saracura. Saracura? A erva de Saracura. A erva de Saracura é uma erva vermelhinha. Bem vermelhinha. Tem uma florzinha roxa. E aí, essa erva, dá para eu fazer um chazinho ou alguma coisa. Ou simplesmente passar e já vai me deixar mais disposta. Beleza. O plano da Lika, então, é caçar comida e caçar a erva. Encontrar a erva. E vocês, gente? Fango, fala aí. A gente, na última live, a gente... Rapidinho, desculpa parar aqui. Eu vou precisar botar você em foco. Fala aí, porque é só o único jeito de eu conseguir tirar a tua voz. Fala alguma coisa aí. Oi, eu estou falando alguma coisa. A sua voz está duplicada por algum motivo que eu não sei. Faz um monólogo aí, Fango. É. Um monólogo. Bom, senhoras e senhores, estamos ao vivo aqui no filmativo. Pode ser o seu rovinte, Fango. Pode estar... Não, não. Não, não é. Foi alguma coisa que eu fiz aqui sem querer e que eu não estou conseguindo por algum motivo. Senhores e senhores, estamos aqui na Duma Ativa. É. Espero que vocês estejam gostando dessa apresentação de RPG baseado em Tormenta e na Lenda do Herói. Pois é. Excelente jogo. Se vocês não jogaram ainda, está na Steam e na Nuvem. Vocês podem procurar por lá. Eu enrolei a língua agora, mas está tudo bem. Porque é ao vivo. Por algum motivo, eu não consigo... Acho que agora eu consigo. Agora você consegue. Agora eu vou conseguir. É. A mesma coisa do Matheus. Eu vou resolver aqui. É. O meu está borrado e eu não sei o que é. Porque o feed está normal. É. A sua imagem está normal. Mas agora eu vou conseguir mutar. Agora vai voltar a sua imagem. Peço desculpas a todos. Precisei fazer isso da... Agora está ok? Assim. Vai. Perdão. Está ok? Está ok agora. Parou? Parou? Show. Shirt está ok? Então está bom. Fango, você tinha um negócio para falar. Isso. É. O mestre, me relembra. Na última aventura, a gente acabou com pelo menos um javali. A gente destroçou, não? Ah. Um sim. O outro fugiu, não foi isso? O outro fugiu. Foi. Sim. 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 Então. Então o fango, eu acredito que o mestre não estava lembradíssimo. Mas o fango quer ir lá no javali e usar os destroços do javali para fazer um churrasquinho naquela fogueira ali para todo mundo. Meu Deus. Beleza. Rola um D4 aí. A carne deve estar, ó. Não, é nova. A gente não passou muito tempo. É. Partou recente. Porra, dois dias depois, gente. Não, não passou dois dias. Foi dois dias, não. A gente acabou... Você acabou de passar pelo... Carne fresca. Está fresca ainda. Pelo negócio. Fango. Nossa, foi muito bem. Fango. Quanto? Quatro? É quase. Se você precisar de dicas de churrasco, eu conheço um homem de chapéu que mora no sul deste continente que sabe fazer churrascos. Eu não tenho certeza disso, mas tudo bem. Tá. Se liga, Fango. Você consegue separar duas rações para esse dia. Só que, de fato, já se passaram dois dias. Passou dois dias que ele está na caverna. Passou. Passou. O primeiro dia, a Lika dormiu o dia inteiro. E hoje é o segundo dia. Bem perigoso, hein? Eu não tinha mais aceitado isso. Mas você conseguiu salgar esse... Eu era para ter te pedido um D20, na verdade, não um D4. Mas eu vou aceitar esse 4 como um 20. Você conseguiu salgar um pouco a carne com alguma coisa que você tinha ali de sobrevivente. E... Você sabe que eu tirei um, né? Você tirou um? É. Ah, Fango. Me perdoa. Eu achei que fosse um 4. Eu sou honesto. Desculpa, gente. O principal ponto do... Então, você quer rolar um 20? O justo que você deu é rolar um 20. Rola um D20. Rola um D20. Gente, o mestre está tão bonzinho. Sobrevivência. Vamos lá. Ok. 20. Você até tentou salgar uma carne, mas no final, no começo do segundo dia, a carne do javali já está pôr. Tá bom. É... Tá bom. Qual é a alternativa, gente? Para onde ir agora? A Lika, eu acho que quer falar. Quer? A Lika, ela fala para o grupo. Eu acho que nós deveríamos sair desta caverna e ver alguma coisa para nós comermos. Caçar alguma coisa. Nem que seja para eu dar dicas para vocês, ensinar vocês a caçar alguma coisa. Afinal, também vocês precisam saber se virar na mata, né? Na verdade, eu sei caçar, Lika. Por isso, eu estou dizendo que devemos sair por aqui em caminho em direção já ao nosso destino e aproveitar este caminho. Claro, eu estava querendo dizer que eles deveriam ajudar você também. Nesse momento, o Niko pensa... Poxa, aquele pão que eu dei para ela não foi o suficiente. Essa mulher come pra caralho. Ela come. Bom, gente... Pessoal, nós podemos juntar o útil ao agradável e irmos ao nosso destino atrás do Zico? Do Zico? E o caçado. Do Zico. Do Zico? Mas é o que eu estou dizendo até agora. Vamos! Mas eu falei isso desde o começo? Então vamos! 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 Beleza. Quando vocês começam a andar... Lika... Eu adoro o Goblin Zico! Goblin Zico. Melhor jogador do Flamengo. Ele joga futebol pela beleza. Goblin Ball. Goblin Ball. Ô, Lika... Quando o Flamengo, o Niko, o Zin, o Grunk começam a levantar acampamento, você não consegue. Andar é muito difícil. É muito difícil. Você vê na hora do primeiro e do segundo passo que você não está conseguindo. Você já precisa sentar de novo. A sua personagem, ela tinha 10 de força. O que aconteceu na última aventura? Agora você tem 6 de força. O que significa 6 de força? O 10 é o valor de um ser humano normal. O ser humano tem 10 de força normalmente. 6, você está muito debilitada de força. Mas você está mais forte do que você estava ontem. Ontem, vamos dizer assim, você tinha 4. Hoje você acordou com 6. Então, você sente que você vai recuperar a sua força até certo ponto, mas que hoje é um dia bem difícil. E aí, vocês veem a Nika... Fala, fala, Lika. A Lika olha para o Niko, porque o Niko é mais ou menos do tamanho dela. Ela percebe que ela está com uma certa dificuldade, mas ela pensa. Poxa, o Niko é meu amigo. O Niko é do meu tamanho ainda. De repente, ele pode me ajudar. E aí, a Lika chega para o Niko e pergunta. Liko, eu estou ainda com muita dificuldade. Sente-me locomover. Eu ainda estou meio fraca. Será que você poderia me ajudar? Claro. Se eu disser que não, eu sou um desumano. Um desugoblin. Desgoblin. Você não é um humano, na verdade. Claro, eu vou te ajudar. O Niko, eu terei que abraçar você só de um lado, porque não tenho outro apoio. Então, por favor, use aqui uma outra mão aqui para me dar um reforço. Tá bom. Obrigada. E o Niko vai ajudar a Nika. O Niko lembra que ele estava se sentindo ameaçado pelo fango. Ele sabe claramente que é muito mais prático para o fango levar, mas ele fala... Não, não, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Eu consigo, eu consigo. Eu posso... Pode, pode, fala, fala. Não, fala, fala. Eu posso ter um particular com a Lika? Deve, vai lá. Tá. Tá bom, peraí. Lika, eu sei que nossa convivência está um pouco estremecida. Eu espero que você entenda que eu era o carcereiro de vocês até pouco tempo atrás, e por isso eu não posso confiar em vocês desse jeito que você espera que eu confie. Mas como prova da minha tentativa de resolver todas as coisas, eu posso aproveitar desse meu tamanho gigantesco e da minha força para carregar você no nosso caminho. Se você aceitar, é o claro. Mas eu gostaria, eu posso até te dar esse voto de confiança, Grunk, mas eu queria apenas perguntar uma coisa para você. Claro. Será que eu deveria ter razões para confiar em você? Porque você não confia, você disse agora que você não confia em nós, você também sumiu e não nos deu satisfação do que você fez, eu percebi que você ficou muito preocupado com as suas moedas quando os javalis estavam me atacando, será que eu deveria confiar em você? Mas Lika, entenda, eu não sou da mesma raça que vocês, eu não fui criado ao lado de pessoas como vocês, eu sou apenas um carcereiro, tudo que eu sei é estar naquela prisão, cuidar de pessoas e todas as pessoas com as que eu convivo são criminosos, vocês por algum motivo estavam presos e mesmo assim eu abri a cela de vocês, deixei vocês saírem e estou seguindo vocês. falando assim, não se trata de desconfiança, é apenas um Grunk prevenido vale por dois, é assim que a gente diz lá em casa. Está bem, então vou dar um voto de confiança para você, mas gostaria que você lembrasse do seguinte, não é porque você é um Grunk grandão que você tem que agir como se você fosse um bundão. Mas eu sou um bundão? Esse inclusive era meu apelido na escola. O mestre, deixa eu te falar, o fango, pela percepção dele, eu não sei se você quer que role ou não, mas ele percebe que o Nico está com um certo assim, tipo que faz alguns dias já, né, que ele está nessa, ah não, pô, o fango talvez esteja algum, percebe ou não? Lança a intuição. Meu Deus do céu, cara, peraí. Nossa, hoje o dado está legal. Quanto? Doze, com os bônus. Ah, ok, olha, você não tem certeza, você está na dúvida, mas tem algo ali, você não botaria sua mão no fogo, mas você acha que tem. Então só um segundo, o fango ele abaixa assim até o Nico, o Nico está lá, né, assim, ó, tipo ajudando a Nico, ele está, né, e o fango abaixa assim. Nico. Oi. Por acaso você não está com ciúmes, né? Ciúmes? Ciúmes, eu? Eu? Ciúmes. Eu? Eu, Nico, eu, ciúmes, eu, um goblin. Ô, Nico. Você sabe que eu sou casado, ô Nico. Ah, você é? Com quem? Com a dona fanga. Claro que eu não estou com ciúmes. É coisa de goblin, você não entenderia. Que bom. É. E, de repente, o Nico percebe, né, o Nico percebe que estava tudo tranquilo, ele fica mais feliz, só que ele repara que, na verdade, ele já tinha topado, ele estava feliz, mas ele olha para frente e vê, ei, parece que a Lika aceitou o colo do Grunk. Ela pediu para mim, eu tinha topado, mas ela acabou de falar alguma coisa, blá, 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 confiança, blá, 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 um bundão, e ele fica olhando com cara de taxa, eu fico assim. Ai. O bundão, agora você. A Lika, a Lika pede para, para falar em particular com o Nico. Meu Deus, eu juro bebê bem isso aqui. Fogo na caverninha, vai lá, Lika, vai lá. Nico. Oi. Eu queria uma opinião sua. Agora tu quer. Ele pensou isso, oi. Se ele pensou, ele falou, diga. Eu ando meio desconfiada sobre, sobre Grunk. O Grunk tem umas atitudes muito duvidosas, eu acho que eu já cheguei até a falar com você sobre isso. E aí ele veio falando de, de confiança, veio falando de que poderia ajudar a me carregar, e eu acho que, né, ele é mais forte, né, nós somos pequenininhos, poderia ser mais prático, mas ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, você acha que eu deveria fazer isso com o Grunk como um teste para testar a lealdade dele com o nosso grupo, ou não? Vamos fazer o seguinte, Lika. Eu acho que ela já está em cima do Grunk e o Grunk está ouvindo tudo, não está, não? Não estou, não. Não? A Lika não está, ela chamou o Nico para o Grunk. Nico, Nico olha para cima e fala assim, Grunk, tem como você tapar o ouvido? Agora eu já ouvi tudo. Não, 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 não. Mas estamos no mesmo ambiente da caverna. Eu quero que a gente faça um teste de audição com o Grunk. Eu quero que faça um teste de audição com o Grunk. Grunk, nossa percepção. Eu falei que eu tinha chamado o Grunk, eu falei que eu tinha chamado o Nico num canto. E o Odin está querendo criar uma situação de intriga porque está vendo muito BBB. O Grunk tirou cinco no dado e foi nove de percepção, então ele não ouviu o que estava acontecendo. O que vocês falaram aí? Nada, é papo, não é conversa. Nada. Então, Nico, o que você acha que eu faço? Olha, eu acho que você devia fazer o seguinte, ele está querendo negociar aquele negócio de 70 moedas, é melhor do que ficar com todo o dinheiro, velho, né? Vamos começar a falar um número menor para ele, para ele ficar, tipo, sei lá, com 40 na cabeça. O que você acha? 40. A gente vai falando esse número, que solta 40, 40. Aí daqui a pouco, isso, você dá confiança para ele, vamos falando 40 ao longo do dia e aí de repente a gente fala, que tal um número menor do que 70? E aí ele fala 40, porque ele já vai ter ouvido muitas vezes. Mestre, o fango ouviu isso, cara. Eu acho que essa estratégia é muito boa. Segura a cena. Espera aí. E aí? Quanto foi? 13. 18. 18. Você ouve, você está ali, tipo, encostado. Tipo, aquela Big Brother, qual é o nome dela? Eu esqueci. A Sarah. A Sarah. Você está ali de Sarah. Você está ali de Sarah. O fango abaixa de novo agora, em vocês dois. É incrível, ele não está acreditando como o Grunk não está ouvindo tudo isso. Ele fala, vocês juram que estão falando de dinheiro de novo com essa situação toda que está acontecendo? Não. Nós não estamos falando sobre dinheiro, estamos falando sobre confiança. E eu estou falando que, às vezes, Grunk tem atitudes muito duvidosas com a gente. Então, eu não sei. Na hora do meu acidente, ele ficou falando de dinheiro. E, às vezes, parece que... Eu não sei quais são as verdadeiras intenções de Grunk. É isso. É sobre isso que nós estamos falando. Fango, inclusive, eu tenho 40 motivos para dizer... Eu ouvi 40. Eu ouvi 40. Eu ouvi 40. Essa é a única caverna que não tem eco. Porque eu não escuto o que eles falam. Mas 40 eu ouço. Que loucura. Como eu disse, eu tenho 40 motivos. 40 de novo. Eu acredito que o tempo irá dizer, resolver essa situação. Eu não sei se devemos continuar falando sobre 40 ou algo assim. Enquanto vocês estão discutindo aí sobre valor, sobre 40, aparece um outro morceguinho. Ah, não. Ele vai em cima do Ozinho. Você será usada? Vamos lá. Ozinho, você é o primeiro a perceber. Eu vou usar a mesma iniciativa. Ozinho, o que você faz? O de sempre. Eu vou tacar um míssel mágico nesse desgraçado. Calma! É um morcego! Meu Deus! Você vai dar o olho para o morcego? Eu não vou dar o olho para o morcego. Eu vou te ver ele. Faz assim, ó. Sai, sai. Sai, sai, sai. Sai daqui. Enquanto está rolando o dado, o fango fala para o Grunk. Grunk, eu não sei quanto tempo você ficou junto com ele naquele cárcere privado, mas o mundo mudou. Esses morcegos são perigosos. Beleza. As setinhas atingem o morcego, puff, puff, puff. Uma entra dentro da boca dele e ele morre. Foi bem mudado. Nem gostei. Vamos esquecer daqui agora. Vamos. Parabéns, Ozinho. Parabéns, Ozinho. É o primeiro bicho que você mata na sua história. Eu não acho que não. Eu acho que ele matou entre as aventuras. Eu acho. Não tem certeza. Mas, gente, sério que é isso que você tem a dizer em luz do perigo que nos bonda. Parabéns, Ozinho. Você mata alguém. A caverna não é segura. Dessa vez foram dois morcegos. Não sei o que vem por aí. Então, vamos embora agora. Vamos continuar. Vamos embora, vamos embora. Vem ali, Ozinho. Suba aqui na minha carcunda. Vamos para dentro da caverna, gente. Espera aí, deixa eu descer. Comece. Deixa eu descer. Oi, fango. Dá para rolar um sobrevivência, algo assim, para pelo menos direcionar o caminho, qual que é o certo? Lança aí, lança aí. Pode lançar. Já que a Lika também, ela conhece o local, talvez, não sei. 21 saiu. Então, vocês vieram de um caminho. A caverna, na verdade, é um túnel. É um túnel caverna. Vocês vieram do lado direito, desse lado aqui, e vocês vão para o outro lado inexplorado. Aí vocês decidem se vocês querem voltar ou se vocês querem continuar avançando. Mas ela tem duas saídas, então pode entrar bicho por qualquer lado. Então, mas com essa sobrevivência, eu só sei que é desconhecido ou não me ajudou muito, né? Eu só sei que é desconhecido. Outras coisas que você sabe, era utilizado como covil do javaliste, não é mais, porque vocês tomaram, mas assim, ela tem uma certa posição de vantagem, porque tem um teto em cima de vocês, vocês podem cobrir e vigiar as duas saídas, caso vocês decidam ficar aí ou voltar, não sei. E vocês conseguem fazer uma fogueira que chama atenção. Ela é um ótimo ponto de estratégia. Ela tem um problema, ela não é segura. É isso que você tira do seu sobrevivência. Acredito que Lika pode nos ajudar, já que passava a infância aqui, Lika. E também, muito provado, também a bochecha rosada, que sabe o caminho até o mestre. Não? A Lika, ela começa a se lembrar. A Lika começa a se lembrar da infância dela. Ela lembra de alguns pontos da região, mas não lembra com toda a existência. exatidão, porque não era um lugar que ela ia com tanta frequência assim. E ela decide começar a olhar no chão para procurar pegadas, para ver se existe algum outro bicho por ali. E aí ela começa a verificar pegadas nos dois lados, para ver qual é a mais segura. Eu queria saber se eu podia botar reflexos, acho que seria, né? Não, não, é sobrevivência. Você achar pegadas é sobrevivência. Lança sobrevivência. Tá, peraí. Se você for bem no dado, eu vou te dar um spoiler. Ok, não. Não tão bem assim. Você observa muitas pegadas de javali. Muitas, muitas. E por todo lado. Tanto para o lado de onde vocês vieram, quanto para onde vocês desejam ir. Então é meio que indeterminado se para um lado ou para o outro é seguro. A única coisa que você sabe é que para um lado vocês exploraram, para o outro não. Vamos seguir, vamos seguir. Vamos seguir. Eu concordo com o fango. Vamos em frente. Beleza. Uma coisa, antes deles saírem, a Lika, ela rasga um pedaço da calça dela. Ela amarra, ela pede ajuda do Nico para amarrar no arco e flecha dela. Porque quando ela percebe que de repente podem vir aparecer javalis ali, na verdade ela nunca esteve tão, ela estava meio incerta se isso era real ou não, mas ela estava com esse medo. porque ela ficou muito traumatizada com o que aconteceu. Então ela pede para que Nico amarre ali no arco dela, para que qualquer coisa, numa situação extrema, se ela vir a usar o arco, ela possa tentar até mesmo usar com os dentes. O Nico aceita, amarra e fala, tudo bem, vai demorar só uns 40 segundos. Eu ouvi 40, eu juro que eu ouvi 40, e olha que a Lika está na minha corcuna já, hein? Beleza, vocês vão seguir então o caminho que vocês ainda não exploraram. Sim. 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 Beleza. Ninguém quer mais rolar um dado de sobrevivência antes de sair da caverna, estamos aqui a três dias, não. Nessas cenas estão, vocês saem da caverna, vocês passam a explorar o restante das Minas Pira, e na verdade o Ozin, o Ozin é um cara que conhece bem as Minas Pira, ele percebeu que vocês saíram da região das Minas, e vocês, ao sair dessa caverna, vocês saíram da região das Minas, e vocês entraram na região das Cachoeiras Celoco, que é uma região cheia de cachoeiras, né, queda d'água. E vocês se deparam com essa visão, a primeira coisa que vocês veem quando vocês saem da caverna, vocês veem as cachoeiras lá, jorrando água para tudo quanto é lado, e bem mais à frente um que parece ser um ninho de águias, e nessa cena estão o... todo mundo, né? Nico, Ozin, Nico, Ozin, Brunk, Fango, e a Lika, a Lika tá no... a Lika tá no ombro ali do Brunk, você quer que eu bote seu bonequinho ali, ô Lika, no ombrinho dele? Pode ser, pode ser. O Nico olha adiante, ele... que ele tá na frente, né, ele espantado fala, gente! Tem muitas águias ali, será que tem... Quarenta? Eu ouvi quarenta, eu juro, vocês vão ter eu também? Ou foi só eu? Quarenta? Alguém falou quarenta? Só você, só você ouviu, ele não... Que loucura! Não ouvi nada. Eu ouvi quarenta, eu juro que eu ouvi quarenta. Que estranho, eu pude jurar que tinha uma ponte aqui. Ô Nico, você sabe quantos metros mais ou menos deve ter essa cachoeira? Quarenta? Ah, dezessete e... quer dizer, quarenta! É, Atros. Que isso, Nico, quarenta, quarenta! Ô Zinho falou uma coisa sobre ponte, gente. Ô Zinho? Havia uma ponte aqui, ô Zinho. Aqui tinha uma ponte, mas não tô vendo. Oi, então tô lembrando errado, mas eu lembraria... Quem tiraria uma ponte, ô Zinho? Ô Mestre, essas... Essas águias apresentam perigo, alguma coisa, ou não? Quando vocês se aproximaram, elas estavam pousadas, né? Só que quando vocês foram se aproximando, elas olharam pro lado e elas já começaram voar de tipo, temendo serem alvo de vocês. Elas estão ali prontas pro... pra qualquer coisa. Dá pra tentar falar com elas? Não, ué. A Lika... a Lika chega pro Nico, que deu essa ideia, e ela fala assim... Eu tentei falar com um javalis, e eram dois javalis. E eles tiraram meu braço. Você quer conversar num ninho de águias? Tá bom, não quero mais. O que vocês querem fazer, gente? Eu... Eu acredito que há quarenta por cento de chance... Quarenta? Que estranho. Estão ouvindo tanto esse número? De conseguirmos ser vitoriosos dessa batalha. Eu acho, ô Zinho, que você conseguiria usar a sua magia. Sim, eu conseguiria. Mas a pergunta é... Como é que a gente atacar essa... Depois disso... Eu posso atacar vocês. Mas vamos primeiro tentar atacar fogo no... 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 na águia. Nas águias. Eu sei que tem muita água de cachoeira, mas... Será que a gente não consegue atacar a distância? Porque a gente já perdeu a Lika. A gente não tem mais a... a... o Aki Flecha da Lika. Quem mais pode atacar coisa? Você pode atacar gente. Eu posso atacar? Já dizia o Alibaba e os quarenta goblins? Oi? Não. Eu posso atacar vocês, sim. Na verdade, o Grunke também tem força para isso. Eu também posso. De repente, a gente taca cada um em uma águia. Eu consigo ver três daqui. Mas você atacar a Lika? A Lika ouve aquilo tudo e ela fica muito chateada. Especialmente com o comentário do Nico falando que ela não era mais capaz de atirar. Eu não disse isso. Então... Bruna! É louco na caverninha. A Lika hoje está muito acertimental. Então, no ímpeto, ela pega uma flecha com os dentes. Ela pega meio sem jeito. Ela dá um jeito de colocar e com a boca ela puxa aquele paninho e atira uma flecha. Ela quer dar uma flechada em uma das águias. Vamos lá. Nossa senhora. Você pode lançar um ataque a uma das águias. Só que você vai receber uma penalidade menos dois porque é a primeira vez que você está fazendo isso. Tá bom. E eu já vou mudar o tomzinho. Tem uma fúria toda, mas... Vamos lá? É, Lika. A flecha passa por uma das águias e você... Só que você chega perto. Você sente orgulho de você mesmo porque você achou que nem ia dar certo. A flecha ia cair. Não. A flecha passou bem perto de uma das águias, mas você não acerta. Então, é possível usar com uma mão só. É... Vamos lá. Agora seria um bom momento de todo mundo clicar no seu bonequinho e rolar a iniciativa. Lá... Só eu. Falta o... Não, falta a... A Lika. A Lika também. E o Niko. A Lika tirou 15. Ela vai ficar antes do fango. Antes... É, depois do fango. E... Ah, Niko e Grunk empataram. É... Grunk e Niko, quanto é que vocês têm de destreza? Porque geralmente quando empata vai primeiro quem tem mais destreza. É... Na sua ficha é uma das primeiras coisas que tem. Do lado de força. Isso. Tem 0 e tem 10 embaixo. Tá. E você, Niko? 3 e 16. Tá. Você tem mais. Então, você vai antes. Vamos lá. Fango. Você começa. Ô... 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 Mestre, me fala uma coisa. É possível pular esse? É muito... É porque... Não. Nada é impossível para... Para os habitantes da Terra das Lendas. Tudo que você quiser fazer é só tentar. Ah, então... É possível cair também. Hum... Mido. É... Agora fiquei com um pouco de medo. Mas não. É... Então é o seguinte. Então, o fango eu vou ter que ir. O que eu vou fazer? Eu não atiro nada. A Lika... A Lika... A Lika pode falar uma coisa para o fango? Pode. A Lika, ela chega e fala assim... Fango... Sim. Eu agora estou incapacitada aqui. Está difícil para mim fazer isso. Mas eu tenho uma corda aqui comigo. Por favor, pegue essa corda e tente atirar ali naquela pilastra ali. Porque dependendo, você pode usar a corda para passar para o outro lado. Ou então, sei lá, fazer alguma coisa que a gente possa segurar aqui para escalar para o outro lado. O fango olha para a Lika, ele faz positivo com a cabeça e fala assim... E nunca diga... Na Lika errei, errei. Não era isso que eu ia dizer. Na verdade, eu ia dizer o seguinte... Comecei errado. Mas o importante é o significado. Não deixe nunca ninguém dizer que você está incapacitada. Aí o fango pega a corda assim e vai andando até a frente e vai tentar arremessar essa corda ali naquele totem. Pontaria. Meu Deus do céu. Bom que o fango está confiante, graças a Deus. É porque eu não tenho treinado a habilidade. Mas vamos lá. Você consegue? Tem alguma coisa na Tormenta que eu posso usar para criar vantagem, mestre? Cara, nessa situação... Não, tá. Não. Você tem... Todo mundo tem um ponto de ação para adicionar mais dado ao seu resultado. Se você quiser usar um ponto de ação para jogar sua corda... O Nico pode ajudar o frango? Oi? O frango! O frango! O frango assado... Ajudar a quem, Lika? O Nico... O Nico pode ajudar o fango? Porque o Nico, ele manja muito de acrobacia. Porque, de repente, se eles fizerem uma manobra em conjunto... Ah, a própria... Eles podem conseguir acertar o laço. A própria Lika, que é uma... Tem muito boa pontaria, ela pode apontar para o fango. É, vocês podem se ajudar em perícia, com certeza. Vocês vão me ajudar então ou não? E se a gente arremessar o fango para o outro lado, ele amarra lá no totem? O Grunk consegue? Eu posso arremessar o Nico. Não, mas será que o Grunk não consegue não arremessar? Consegue. Se conseguir, eu vou gostar. Já vou cair de frente com eles. Só que, na verdade, quem tem que se agir nesse turno é o fango. E aí, você tem que escolher alguém para te ajudar na sua pontaria, fango. Quem que você escolhe? Ai, foi sem querer. Cliquei sem querer. Foi mal, velho. É... Eu... Eu acho... Na verdade, eu vou escolher a Lika justamente porque foi ela que... Que deu a ideia e que tá... Ela tá com um baixo alto astral, né? Mas ela te chamou de frango. Então, você tá 40% ofendido. Eu vou pedir ajuda. Eu vou pedir ajuda para outro. Não, o fango não ouviu. Ela me chamou de fango, mas tudo bem. Eu vou pedir para você rolar a pontaria para ajudar. E você aponta para o lugar onde o fango tem que atirar. Faz aí a ceninha de você ajudar no fango. Nossa, foi horrível a minha pontaria aqui. É. Tenho certeza. Fango, fango, vinha para cá. Acho que ali, ó. Vamos lá, vamos lá. Amarre a corda. Amarre. Isso, isso. Muito bem. Desculpa, eu esqueci que eu tinha perdido na mão. Vamos lá. Agora, vamos lá. Faça um impulso. Dê uma giradinha. E, e jogue a corda lá. Você vai conseguir. Vamos lá. Eu acredito que eu tenho 40% de chance de acertar. Vai, fango, eu vou te dar um. Eu fui 40. Agora vocês ouviram, não? Foi só eu. Eu vou te dar um, um, um mais dois. Vai, fango. Que representa o seu 40% a mais de chance de acertar. Foi 11. Foi 11 com esse mais dois. Foi quanto? 11 com mais dois. Tá, tudo bem. Olha, ele pega, mas você não sente muita firmeza. Pegou, mas não sinto muita firmeza. Eu não sei ser seguro. Talvez seja, talvez não. Talvez seja, talvez não. 40% de chance de ser seguro. 40% de chance de ser seguro. E aí? Bom. Eu vou ter que arriscar. Então, beleza. É. Vou ter que arriscar. Essa foi sua ação de fazer alguma coisa. Agora você tem uma ação de movimento. Você vai pular ou você não vai pular? Eu vou pular. Vambora. Virou show do milhão. Você vai pular? Caraca. Hoje topa, hoje não topa. Eu vou pular, Silvio. Lança acrobacia aí, Fango. Vou ver se eu consigo ou não consigo. Vou ver. Com mais dois por causa... Porque a corda vai te ajudar. Você não acha que seria um atletismo isso, não? Atletismo seria o seguinte. Você teria que usar a corda para escalar. Você faria tipo um rapel. É, mas é quase isso que eu vou fazer. Mas vai fazer parte, não vai? É. Então vai lá. Então vai lá. Um atletismo melhor, né? Sim. Vai lá. É uma ação diferente. Você não vai pular. Você vai se jogar. Me jogo direito, pelo menos. Beleza. Você se joga. A corda, ela parece que vai ceder. Mas ela não cede. E aí você consegue lá. Com todo o seu físico. E você sobe do outro lado. Você pega ali na quininha e sobe. Pode botar... Eu consegui aqui do outro lado. Mas não era muito seguro. E esse é o turno do fango. Agora o Nico. Bom... O... O Nico... Ele tava feliz com a ideia do fango tacar ele. Inicialmente. Mas o fango foi. Ele tacou tudo com isso. Nico, eu posso te tacar. Eu tenho força também. O Grunk também é forte. Bom... O... O Nico aceita a proposta do Grunk. E aí... O que ele tem que fazer? O Grunk tem que lançar... Pontaria também. Pontaria? Não. Vou pedir um check de força. Vai. Força. É só você clicar no for ali, Grunk. Eu posso ficar com a corda na mão? Só para prevenir? Pode. Eu tô com a corda na mão ainda, tá? Tá bom. Pronto. Vai lá, Grunk. Lança aí um força. Já lancei. Cadê? Deu quinze. Beleza, quinze. Olha... Pega ali na quinazinha. Você vai até o outro lado, só que você... Fica com a mão ali na quina. Restinho da mão pro Nico. Eu tenho acrobacia? Não, mas aí eu... É, eu... Droga. Eu dei uma puta acrobacia e caí de bracinho assim. Beleza, agora é o Grunk. Grunk, agora sim, seu turno. O que que você faz? Agora... Você tá com a Lica no seu ombro. Eu jogar as pessoas lá não conta como o meu turno. Não, não, não. Contou no turno do Nico. Não, mas eu pergunto porque aí eu poderia jogar outra pessoa agora. Pode, pode, pode. Joga ozinho. Joga ozinho. Não, não, não. Joga depois, ó. Tio de longe é melhor. Deixa. Lica, você quer que eu te arremesse pro outro lado? Tio de longe. Eu sei que você quer bater neles, mas... O Nico, o Nico grita pra eles e fala assim... Grunk! Vem pra cá, Grunk! Porque o Ozinho consegue atacar de longe. A Lika também. Mas se eu for pra eu, como é que a gente vai jogar eles pra eu, hein, cara? A gente volta pra buscar e vira aquele enigma do barco. Só uma pausa, por favor. Eu tô imaginando essa cena. Tudo isso aí, as águias paradas. E aí, vocês vão pular, vocês vão... Exatamente isso que tá acontecendo. É tudo muito rápido. Essa cena aconteceu toda em 12 segundos. Um turno é pra durar 6 segundos. Tudo isso que tá acontecendo acontece numa janela de tempo de 6 segundos. Pois é. Só que... A língua dos goblins é muito concisa. Como nem... Deixa eu fazer uma pergunta. Que pode ajudar o Grunk na decisão dele. A Lika, ela tem um super pulo, certo? Certo. O super pulo dela, ela tem força suficiente? Ela tem como ela fazer uma checagem de força pra saber se com o super pulo ela consegue chegar do outro lado? Elas estão debilitadas? Olha, eu não vou nem pedir pra você rolar dado. A primeira vez que você deu o super pulo, foi algo próximo de um sentimento de você estar voando. Você voou por alguns seguiundos e você caiu por elegância. Então, usando o super pulo, nem que você tire um no dado, você vai conseguir pular. Mas você gasta um de mana. Mas você gasta um de mana. Então... Porra, só resta saber se o Ozinho vai querer. Se ele não quiser, eu vou. Não, mas aí... Mas aí, olha só, a minha dúvida é o seguinte. Eu estou debilitada de saúde. Vai ter penalidade no super pulo? Não, foi o que eu te falei. Você tem penalidade em coisas relativas à força. Tudo que estiver relacionado à força, empurrar, carregar e essas coisas, você está meio debilitada. Mas coisas relativas à destreza, como tipo, você pegou ali o pão, você está de boa. Então, em pulo, salto, acrobacia, atletismo... Pera, não. Acrobacia é destreza. Tá, então a Lika chega e fala para o Grunk, que ela tem o... Ela chega e fala com o Grunk. Grunk, eu posso tentar fazer o super pulo, mas nós temos que pensar também de uma forma de você e o Ozinho chegar do outro lado. Será que se você pegar a corda... A corda já está lá do outro lado? Mas e se ele jogar a corda de volta para você e você conseguir agarrar? De repente, podemos ir todos nós três juntos agarrados à corda. Será ou será que a corda pode arrebentar? Eu acho que nós três somos muito pesados. É mais fácil eu jogar o Ozinho, você pular com o seu super pulo e eu voltar sozinho usando a corda. Sim. Então podemos tentar fazer isso. Sim, tá, gente. Mas o problema é, e se eu cair, como que eu vou fazer? Porque agora eu só tenho uma mão. Mas não sei se você... Ô, Luz, o mestre falou que você vai conseguir. A menos que você tenha um dado negativo. É porque eu tenho que demonstrar insegurança. Então, olha, a minha intuição, que é muito boa, porque eu sou um orc muito sensível, diz que você vai conseguir. Então vamos logo. Porque já se passaram quatro segundos desde que o meu turno começou. Nós só temos dois segundos para terminar o meu turno. Então joga. Por favor, Ozinho. Pontaria, qual é, mestre? Não, não, vai força. Faz um cheque de força. Sim. Força é muito melhor, mestre. Putz, nossa. Ok, você consegue. Só que o Ozinho quase também fica ali na quininha para cair. Obrigado, fango. Eu joguei para o fango. Ele que não estava ligado para pegar na hora. Ele estava extraído com essas 40 águias aqui. Virou um jogo de queimado, cara. Agora é o turno da Lika. A Lika, então, ela reúne as forças dela. Ela ouve com atenção o que o Grunk diz. E ela decide, num ímpeto, pular para o outro lado usando o seu super pulo que ela adquiriu. Tá, aí eu vou pedir para o diretor te tirar um de mana. E beleza, lança a... Gente, estou muito confuso hoje. Opa, eu apertei sem querer aqui, mestre. Espera aí. Foi mudar de tela. Acrobacia, olha só. Nossa senhora! Lika, o que acontece? Você ainda está mal do que aconteceu, pelo seu estado. Só que o pergaminho, ele te dá poder, um poder mágico. Então, você flutua por algum tempo. E você, mesmo flutuando, você sente que, tipo, ainda é meio dolorido se locomover. Mas como você está quase voando, é tranquila a viagem. Voar, voar. Subir, subir. Subir, subir. E pulando de pão. Xulap. Xulap. Cara, eu nem sei. Eu falei de pergaminho, né? O meu diretor pediu para eu contextualizar. O pergaminho foi justamente o que deu o poder do pulo duplo para a Lika no episódio passado. Ela era um pergaminhozinho de pulo duplo. Quando ela faz isso, o Fango olha para ela e fala, Eu disse que você é capaz. Bom, e o último, antes das águas, é o Ozin. Ozin, o que você faz? Eu já consegui, já estou de pé certinho, consegui me cair, aterrissar direito. Sim, o Fango te ajudou. Sim. Ok. Você está nutrindo uma admiração pelo Fango. O Fango está sempre ali do seu lado para te ajudar. É verdade. Boca envergonzada. Ah, é verdade. Sempre me ajuda. Bem, então eu vou atirar. Pergunta para o Mestre. A gente está longe o bastante para mandar uma explosão de chamas? Ou vai dar ruim? Porque eu estou tentando calcular aqui a geometria da coisa. Então, como a gente parou de usar tabuleiro, agora a gente usa cenário de 2D, eu vou aceitar que você pode mandar... Atirando para o alto, né? Porque as três estão no ar, né? Estão aqui pegando por tabela ali, tipo... Exatamente. Você pode mandar um cone para o alto. Ah, sim. Olha que lindo. E não cai depois. Afinal, tudo que desce tem que subir, né? Quer dizer... Nossa. Oi? Posso citar uma da explosão de chamas? Sim. Explosão de chamas! Adorei isso. Puta. Droga. Nossa. Nossa, eu vou ser com... Como assim? Dois uns. Que azar, velho. Nem se ele quisesse... Nem se ele quisesse, ele ia fazer isso. Eu odeio minha vida. Qual é o dano, ô... Ô, Matheus, da magia? Aperta o botãozinho de comentar... Literalmente, dois de decidez. Então tá. Todas elas tomam dois de dano. E agora eu tô no telas. Só tem foguinho de artifício. É. Uma biribinha. As águas. As águas. Chegou o Fred. Psssss. As águas. Gente, vamos lá. Preciso narrar aqui o turno das águas. As águas, assim como vocês, elas estão com fome também. E elas vão no pedaço, no maior pedaço de carne que elas estão vendo, que é o fango. Então as três juntam nele. Que absurdo. Vamos lá. É uma iguaria a carne de foca. Primeiro ataque, é a carne de foca. Errou. Olha. Uma te erra tão feio que ela prende o bico ali embaixo. Você tem uma oportunidade aí de dar um ataque de oportunidade. Trouxa. Aí o fango vai... É mesmo um ataque de oportunidade? Então beleza. Sim, ela tirou um dado. Então o fango vai usar uma martelada supino. Martelada supino! Gol. Nossa, vai esmagar. Puta, mano. Não, errou. Você consegue errar. A águia presa no chão. Ai. Mas vamos lá. As outras duas vão te atacar. O cara pula de 40 metros. Nossa. Ai. Essa vai te dar dano. Essa vai te dar dano, fango. Ai. 4d8. Essa vai doer, hein, joias. Pode esperar que vai doer. 16 de dano. Ai. Essa tirou um pedaço da sua orelha que você não tem. Uia. E a última... Eu vou somar no final, tá? Vou esperar. Tá bom. A última também acerta, mas dessa vez com 2d8. Ela tem bônus, não é por isso? Ah, não. Porque eu tenho... Ah, é 18 bateu. Ela tem o ataque dela, sim. Essa é 18 só no dado. O ataque foi o X que eu não posso falar. Vai doer, mano. Não, não. Tudo bem. É só pra somar aqui. E aí, qual é o total? Putz, vai doer, mano. 27 de dano. Total. Então, vocês veem as águias juntando ali no fango. Tipo... Ah! 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 Tão debilitado assim, tá? Porque a águia passou rasgando ele. Rasga... Então, tipo assim, ele... O fango tá dando uma caída no chão, saca? Ele dá uma... Ele tá bem mal. Vocês nunca viram ele tão mal assim. Só... Mas... Muito mal. Mas só uma dúvida, ô mestre, aqui. Que eu fiquei na dúvida. Você falou 11... Você falou 16 de dano. Eu tinha tirado 16. Não, eu tinha tirado 16 primeiro. Ele... Aí... Ele tinha 36. Aí saiu 16. A segunda águia. Aí ele ficou com 20. É isso? Ele tinha 36 pontos. Então, todo mundo veio... Todo mundo acordou lá na taverna com o máximo de HP. Isso. Então, ele perdeu 27. Ele tá com 9 de HP agora. Tá com 9. Ah! Você perdeu uma... Vocês somaram tudo no final. Entendi. Ah, tá. Então sai mais 11. Então sai mais 11. Tá bom. O fango tá bem mal no chão, tá, cara? Ele dá uma... Sim. Pode deixar ele até vermelhinho aí, diretor, se quiser. Não dá. Tá bom. Eu tô vermelhinho. A menos que você tire um pouco mais, se você quiser. Aí eu consigo. Que é automático. 15% de... Ah, entendi. Não sou eu que boto. Que legal. É automático. Então vamos lá. Voltou pro teu turno, fango. Tem uma águia ali debilitada. Todas elas já tomaram 2 de dano da explosão de chamas. Agora é com você. O fango, ele não vai poder vacilar mais. O fango... Vocês veem, ele cai no chão assim, apoiado no... É martelo, né? Vamos chamar de martelo. No martelo dele e tal. Só que aí ele dá aquela... Vocês veem uma explosão assim. Ele dá uma... Ele tá agachado assim. Ele cresce um pouco. Entrou em fúria, mestre. Deixa eu tirar 2 aqui. Diretor, tira 1 de HP... 1 de MP do... São 2? São 2, são 2. Então tira 2. Aí ele... Aí ele fica um pouco maior assim. Vocês veem que ele toma força de algum lugar e tal. E essa aqui tá no chão, ô... Ô, mestre. O fango vai dar uma martelada nervosa. Não tá nem aí. Vai lá. Opa. Ó, agora vai. Bom. Diz aí pra mim como é que você quer matar Saga. Ufa. Só não estraga a carne. O fango se levanta assim. Vocês veem que ele ficou muito nervoso. Ele tá meio mal, tá bem desgastado e tal com esses dois ataques. E ele dá tipo uma martelada de golfe na águia que tá no chão, saca? Ela sai rolando assim, igual uma... Bom, então ela sai voando e ela cai ali naquele buraco. Ela sai rolando e cai naquele buraco. É, foi pro lado. Não foi pra trás, hein, mestre. Morreu. Você, tipo, você sentiu os ossos dela se quebrando. Mas ainda tem duas. E agora é o turno do Nico. O Nico? Bom. Sim. Agora o Nico vai... Ele tem altura pra atacar essa que tá logo em cima, o ataque do guardinha? Ele consegue? Tem, com certeza. Isso, exato. Então ele vai dar o ataque do guardinha. Pode ir? Pode. Beleza. É, já pode dizer pra mim como é que você quer matar ela. Bom, o Nico ficou meio chateado porque ele tá com fome desde aquela hora que ele tava sem o pão, né? E o fango falou de churrasco e ele olhou pra essa águia e falou isso daria... Fango, churrasco... É, e aí ele olhou praquilo e falou isso aqui vai dar um excelente coração de águia depois. Um asinho, uma sobrecoxa, um drumete. Então ele olha pra cima e já pega a espada como se fosse um espeto e fala assim... Ataque do guardinha, pelo poder do churrasco! E pega. E fica dentro da espada dele. É, rola um d4. Ok. Um. Quanto? Meu Deus, só sai um nesse d4? Você conseguiu, tipo, essa sua espetada na águia, você conseguiu... Do que você conseguiu aproveitar ali da águia, você acha que dá mais ou menos pra um dia de ração. Dá bofo. Beleza. O próximo é o grunk. Grunk. Só você tá lá do outro lado. Eu consigo jogar meu machado... Daí dessa distância pra tentar acertar a águia. Conseguir, você consegue. Mas não é algo que você fez muito na sua vida. Você fez pouco isso. Seria a pontaria que você teria que usar. Nenhum ataque desse, por exemplo, ataque especial saposo, não vem advindo de um pulo, por exemplo. Se você saltar... Vamos pensar em cenários. Se você saltar e errar, você pode usar acrobacia pra escalar a montanha. Se você saltar e acertar, você para do lado da galera e ainda pode fazer o seu ataque. E aí é com você. Mas eu tenho medo de altura. Então você tem penalidade no salto. Era melhor de tentar. É, aí eu não sei. Eu não vou dar dica. O grunk pode já acordar pra ir pro outro lado? Alguém pode jogar a corda pra ir pro outro lado? Eu posso jogar, que eu tô segurando a corda. Mas não sei se o mestre deixa, né? Qualquer um pode jogar a corda pro grunk. Então o fango pode jogar pra mim. Mas fora do meu turno eu posso? Pode, pode. Ah, então beleza. Eu pensei que tinha que esperar meu turno. Não, é... Ei, fango! Fango! Eu sei que você tá mal, fango, mas... Aqui! Joga a corda pra mim! O fango tá com o olho meio avermelhado e tal, porque ele tá em fúria, saca? Ele tá mal, mas ele tá boladácio. Se ele olha assim... Tá bom! Ele tá com a corda pra ele. Vai, ele não vai ser ponta aí. Inclusive, o fango está bolado ali no... O estado dele agora é bolado. Ah, legal. Entrou em boladância. Ô, mestre, ponta aí é sacanagem, cara. Ué, não tem o que fazer, cara. Poxa. E aí? A corda vai e não vai. Ela chega lá perto do grunk que ele não consegue pegar. A Lika, ela tem uma boa pontaria. Ela pode tentar jogar pro grunk? Olha só. Olha só. Vou ser legal. Não era pra você, mas vou ser legal. Vou deixar a Lika... A Lika... A Lika jogar. Mas na próxima vez, vocês têm que ficar ligado em quem tem pontaria boa e quem tem pontaria ruim pra fazer as coisas. Tá bom. Mas vai lá, Lika. E a água tranquilona. Ô, Lika! Aqui, Lika! Aqui! A Lika, a Lika observa o que tá acontecendo. Ela vê que seu amigo fango tentou, mas não conseguiu. Ela vê que grunk está ali no outro lado desesperado, tentando fazer alguma coisa. Então ela pega a corda e joga com toda a força pra ele. Joga, Lika! Vai lá. Treze. Beleza. Agora, ô grunk, que teste que eu vou te pedir? Reflexos. Reflexos? A corda tá passando do seu lado. Vamos ver se você consegue pegar. Cliquei duas vezes, foi mal. Tudo bem. Eu vou pegar o primeiro. Dezesseis. Você pegou a corda. Só que você tá olhando ali pro chão e tá tipo... Ah, meu Deus, é muito alto. E aí, o que você vai fazer? Eu preciso ir pro outro lado. Eu tenho que ajudar eles. Talvez seja... Posso ajudar ele? Talvez seja a chance de eu me aproximar desses caras. Meu Deus, eu... Ah! Ô, mestre, posso ajudar ele pra dar um bônus pra ele? Não, não. Já teve muita ajuda. Já teve muita ajuda. Agora, agora, o grunk tem que ir. Ele vai ter desvantagem, não vai? O que... O que... O que... O que é que a minha desvantagem faz nesse caso, mestre? Então, você vai lançar atletismo, que já é uma perícia baseada em força e você tem muita força. Só que você tem menos dois. Vai ser o seu resultado, menos dois. Vai lá. Tá bom. Ah, tá bom. Quanto? 22. 22. Ah, legal. 14 no dado, 22 na perícia. Você conseguiu escalar com muito ardo, com muita... Consegui pular pro outro lado. Não, você pulou e você subiu a corda com... Vamos lá. Você escalou, sabe? Ah, eu sei o velho! Ai, meu Deus, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Quem é o atleta, quem é o saposão da mamãe sou eu. Eu fiz atletismo na escola, não fiz? Fiz. Quem ganhou medalha de ouro? Não fui eu. Foi meu... Foi meu melhor amigo. Eu sei. O grunk desentou. Mas ele me ajudou. Ele desentou. Vamos lá. Vai dar certo. Tudo isso foi só a sua ação de movimento. Você ainda pode atacar a águia se você quiser. Ok. Então eu vou usar o meu golpe com o machado nessa águia filha da mãe. Vamos lá. Vamos lá. Como é que eu faço mesmo? Ah, tem aqui. Tem, golpe com o machado, tem o dadinho aí do lado. Beleza, só que... Ah, ela já estava com dois tomados. Me fala aí, como é que você mata essa águia? Eu vou dar o meu pulo de sapo. Ribbit. 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 Enrolo ela com a minha língua de sapo e corto fora a cabeça dessa águia. Nossa senhora, velho. Ah, medo de altura. Vai pro inferno. Que língua poderosa, né? Eu sou um sapo, cara. Apocalipse e sapo. Beleza. E vocês saíram... Quanto gasta de MP isso? Não gasta nada aqui. E eu gastei, né? Eu gastei antes, né? Que eu esqueci, né? Você usou... Ah, é. Você usou o ataque de rodinha. Tira um de MP. É um? É um? Um. Nossa. Um mestre. Fala, Grunk. Esse resto da águia que eu enrolei com a minha língua, a gente pode ficar pra gente usar de ração? Rola um D4. D4. Ah, não é possível. Esse D4 tá bugado. Todo mundo tá tirando um no D4. Tá bugado. Você consegue ração pra um dia, o Grunk. É, o águia tá meio estragada ali. Toda essa ação. Aí tu vai pelo menos comer alguma coisa, né, galera? O Nico... Isso, cara. Você fala isso, aí o olho do fango vai diminuindo um pouco de tamanho e tal. Ele não tá mais tão loucaço e tal. Aí vocês veem ele dando uma... Uma cambaleada. Uma cambaleada, né? O Nico tá duplamente surpreso porque ele nunca tinha visto o fango desse jeito. E ele jurava que o Grunk era um orc, mas ele tem uma língua de sapo de verdade. Então ele começa a se questionar. Nico, na Terra das Lendas tem uma... Os orcs, eles são conhecidos como orcs saposos, porque eles são descendentes dos sapos. Saporques. Você... Ah, é isso aqui? Eu vi baseado na minha ficha. É... E aí, gente? O fango... O fango pode... Desculpa, mestre. O fango, ele tá vendo que... O Nico tá vendo que o fango tá triste e ele tá fraco. E ele queria oferecer pra ele um pouquinho da nova ogiva que ele ainda tem. Vai lá, lança aí. Como é que é? O fango? Nova ogiva. Uma nova ogiva. Nova ogiva? Que isso, Nico? O Nico tem uma cartelinha cheia de pastilinhas. E aí, ele te dá uma pastilha. E o Nico tem que lançar... Não é droga, né? Vamos abrir aqui a sua ficha pra dar uma olhada. Ahn... Nico... Posso jogar religião e rezar pra Deus pra remédia funcionar. Não, não. Você tem todas as suas habilidades. Lança um D8. Um D8 mais um e perde... E você perde um ponto de magia. Tá. Um D8? Um D8 mais um. E você perde um ponto de magia. Tô ficando paciente já com essa dada. Lança de novo. Vamos lá. Aí. Beleza. Fango, você recupera seis de vida. Com... Com... O gosto da pastilha é amargo, tá? Nico, o que é isso? Quanto? Que gosto de... Com gosto de Jirô? Seis. Agora ele tá com quinze. A Lika... A Lika observa aquilo acontecendo e ela tem duas ideias. Primeiro, ela chega pro Nico e pergunta assim... Nico, você acha que essa nova algiva que você tem pode, de repente, me ajudar a ficar um pouco mais disposta? O Nico pensa, falou, acabei de gastar um ponto de mana, mas daqui a pouco, se eu... Se ele ficar pensando muito em economizar, ele vai ter a mesma desconfiança que nenhum grunk que tá meio assim com moeda. E... Ele olha pra baixo, pensa e fala assim... Tá bom, Lika. Eu também posso te dar um pouquinho da nova algiva. Vai lá. Tira um de HP e rola um de outro de novo. Peraí... Muita informação. Lika, essa pastilha é horrível. Mas ela, eu tô me sentindo um pouco melhor. Ah, a Lika toma e recupera nove pontos de vida. É um gosto amargo, mas você se sente saudável logo depois. Ai, ai, já me sinto tão melhor. Ai, meu Deus. Gostei muito dessa pastilha. Ela é horrível. Mas, ai, será que ela é feita de saracura? De repente, tem saracura na composição dela. Pô, mestre. E aí? Se vocês ficarem com fome, vocês começam a tomar penalidades. Se vocês não tiverem com fome, vocês estão bem. Então, mas a comida não recupera vida. O que recupera vida é ou magia ou descanso. Ou poções, né? Que eu acho que alguns de vocês têm poções. A Lika também, ela olha pro Grunk e fala pra ele assim... Grunk, o que aconteceu com você? Aqui, eu não sei se é um efeito da nova algiva, mas aparentemente eu não tô conseguindo ver você. Será que seria um problema na sua câmera? Ah, acredito que essa pastilha fez mal apenas pra você, Lika. É, eu vou enxergá-lo perfeitamente, é. E eu nem sei o que é câmera. É verdade. Ela quis ter olhos. Olhos? É, olhos. E Lika ainda também pergunta para o Zin. O Zin, por acaso, você acha que você com suas habilidades de cura poderia fazer algo pelo nosso amigo Fango? Eu não tenho habilidade de cura. Você tem certeza? Eu queria muito, mas eu não tenho habilidade de cura. Você tem certeza? Olha, eu tô olhando aqui, eu não tenho habilidade de cura. Procure dentro de você. Eu rolaria de tentar pra ver se ele tem alguma habilidade de cura. Não tem, Ti. Não tem, ó, ó, não tem. Eu tenho mísseis mágicos, explosão de chamas, soneca e amedrontar. Eu tenho... é só isso. Matheus, tem como você lê direito? Tá. Mas você não tá lendo direito. Tem cura, não é possível. Deve ser na página 40. Olha na página 40 aí do livro. Com certeza tem. Mas não tem... mas só tem uma página. Eles estão brincando com você, bochecha rosada. Não deixe. Página 40! 40! Vamos seguir adiante? Eu ouvi 40! Eu ouvi 40 mais de uma vez. Na primeira vez, meu déficit de atenção não deixou eu prestar atenção. Mas vocês insistiram na piada e eu ouvi agora. Eu juro que eu ouvi. Vocês ouviram, não? Vocês ouviram também? Vamos seguir adiante, pelo amor da santa! Ô, mestre, eu já estou carregando a lica, mas eu consigo carregar o fango também? Não, eu consigo andar. Fique tranquilo. Ele já era essa. Eu agradeço, Grote, mas eu consigo andar ainda. Você tá bolado? Porque ele é do meu tamanho, né? Você tá bolado, fango? Bolado não. Não tô bolado. Boladinho só? Não, é um pouco. Esse é meu segredo. Eu sempre tô um pouco bolado. É pra eu tirar o status. Gente, se a caverna não era segura, esse lugar da céu aberto é menos seguro ainda. O que vocês fazem? Pra onde vocês vão? Vamos em frente. Vamos voltar agora. Acabou. O cara ainda volta. Presta atenção sobre uma coisa. Vamos adiante, vamos. O ideal seria descanso, mas não podemos descansar. Temos que seguir adiante porque precisamos conversar com o mestre. Mas vamos em frente. E o fango ainda tá meio que sangrando um pouco. Ele tá meio zoado, saca? Mas tá tudo, tá de consequentidade e boa. Sim, e o Nico lembra as pessoas o seguinte. Pessoal, vamos adiante. Mas olha, a hora que a gente se sentir cansado, lembre-se, eu posso fazer um excelente churrasco. Eu tenho um dia aqui de churrasco pra gente. E de sobremesa, uma asinha de morcego. Que delícia. Melhor não comer morcego. A minha intuição e minha percepção dizem que é melhor a gente não comer morcego. Eu acho que eu concordo. E outra dimensão, isso deu ruim, né? Ouvi dizer. Eu não sei se de repente eu posso estar errada, mas uma águia que você matou, Nico, dava pra um dia. Outra águia que Grunk matou dava pra outro um dia. Então, somando um dia com outro um dia, nós temos comida para dois dias, não é isso? Não. Na verdade é o seguinte, vocês têm uma ração, vocês têm duas rações, só que é unitária, é por pessoa. Uma ração não alimenta o grupo inteiro, alimenta só um aventureiro. Ah, então a gente vai ter ração pra 12 horas aqui. É, tanto faz, vamos andando mais. Na verdade não é isso. Não é isso não. Mas é isso que eu melhoro em horas andando. Vocês seguem adiante? Adiante? 10 horas. 8. Vocês seguem adiante então, gente? Sim, 8 horas e 37 minutos. Beleza, vocês continuam explorando as cachoeiras, cê louco, né? E é uma paisagem bem bonita, arborizada, com muita água. Água não é um problema, vocês matam a sede de hora que vocês quiserem, porque a água é de... É água doce, né? A água potável. Pra quem? Só... Pro Otávio! Otávio? Água pro Otávio. Sim, é horrível. É meu Otávio. E vocês chegam numa... O amigo do Felipe Neto. Vocês chegam numa região que é uma espécie de colina. Uma espécie de colina. Gente, vamos lá, foco. Foca! Foca! Vocês chegam nessa região que é uma colina. Cada um vai chegando primeiro. Primeiro chega o fango, depois chega o grunck. E aí, finalmente, o Ozzy, a Lika e o Liko. Mas eu chego primeiro e fico pra trás? Sim, porque você é mais lento. Que loucura! Todos vocês chegam nessa colina e todo mundo lança a percepção. Ah, meu Deus! Ainda bem que eu sou o mestre da percepção. Eu também percebo tudo. Não vou nada. Eu percebo muito mesmo. Ué. Beleza. Cadê o grunck? O meu deu do... 22. Não tá aparecendo. Tá com você aqui, ó. É de grunck e 22. Tá, beleza. Brunck e fango, vocês são os primeiros a sentir. Não sei se é porque vocês são maiores, mas vocês sentem a terra tremendo. Hum. Fandum! Meu Deus, o que é isso? Alguém sentiu isso? Eu senti também. Você sentiu? Eu não. E aos poucos, todos vocês vão sentindo. Agora senti. Meu Deus! Eu coloco um copo de água. Posso pôr um copo de água no chão para ver? Eu aprendi no Jurassic Park. Sim, aí você coloca a água no chão e a água fica tremendo. Tem alguma coisa grande vindo? Sim. Em cima dessa plataforma na frente de vocês cai um javali gigante. Ah, não. Ah, não. Me tira ali. Me tira aí, que eu tava no final da fila. Me tira dali. Conversa com a Licka. A Licka tá na frente e é sacanagem. Ô, Licka! Não, me tira. Licka! O que você acha de conversar com esse javali? Ele parece mais amigável que os outros. Ele já é de maior. Acho que ele tem mais maturidade. Ele é muito grande. Ele é muito maior do que os javalis que vocês viram. E ele é assustador. Ele tem várias cicatrizes. Ele é muito parrudo. E eu pergunto pra vocês. O que vocês fazem? Eu quero correr! Dá pra gente fugir? Com certeza. É só ser uma vontade geral do grupo. O grupo decide fugir. Vamos fugir, galera. O problema da gente fugir é que se a gente voltar, já tem uma... A gente vai dar no penhasco. Mas não dá pra ir por baixo dessa plataforma? O fango é um bárbaro. Ele não curte fugir, tá? Vocês vão ter que convencer bastante o fango, só pra avisar. Eu sou guerreiro também. Eu sou praíero. Eu sou guerreiro. Eu sou guerreiro. Eu quero mais do que eu sei. Eu quero mais guerreiro. Eu quero mais guerreiro. Eu quero mais guerreiro. Ah, foi 40% engraçado. O javali vai atacar o Nico. Eu fui 40%. Eu juro que eu fui 40%. É. O javali vai atacar o Nico. Ah, não. Pera aí, galera. Pera aí. Pera aí, calma, Messi. O fango chegou primeiro, cara. Qual é desse javali que ele sempre vai e quem tem menos carne? O fango chegou primeiro, Messi. É injusto isso. Eu tenho que estar na frente. Pera aí. Você falou. O fango vai estar na... Então, tudo bem. Eu vou fazer o seguinte. Pra não ficar injusto, eu vou deixar vocês posicionar o bonequinho de vocês onde vocês querem posicionar. Vamos lá. Os grandão estão aqui, ó. Quem é? Vamos ficar os mais fortes na frente. Isso, Grunki. Vem aqui comigo, Grunki. Mas o fango está limitado. Eu acho que esse é o momento de nós unirmos nossas forças. Fica aqui. Pode? Aqui não pode, né? Eu quero vir aqui pra baixo, ó. Eu vou ficar aqui embaixo, porque ele vai... Não, vai por mim, gente. Você também é pequenininho, não. Não, vai por mim, porque ele vai... Vocês dois vão atrair. Vocês dois grandões vão atraí-lo. Tá. O jabali gosta de pessoas pequenas. A outra vez ele tirou, foi o meu braço. Não vai. Dessa vez não vai. Senhores, vamos ouvir o fango. Sem segundos, né? É, é. O fango, ele já tá ficando com o olho vermelho de novo. Ele tá uma putada, ele tá ficando, tipo, crescendo. O Grunki tá do lado dele. Ele tá vendo o fango ficando... Calma, fango. Vamos. Vamos unir nossas forças. Vamos atacar esse jabali. Vocês posicionaram os personagens de vocês como vocês desejaram? Tá todo mundo... Sim, o Licka tá voando. A Licka tá voando. Vou mexer no meu. O meu... Está de... É só clicar nela, Licka. Clica no seu personagem. Eu já cliquei. Vai em meu computador. Painel de controle. Clica com direito. Não, clica com direito. Aperta Ctrl Alt Del três vezes. Eu tô clicando e não tá indo. Mexe aí, mestre. Ele não tá indo, galerinha. Tá, calma aí. Deixa eu ver aqui. Ah, desculpa. Pronto. Agora vai mexer. Nossa, é. Só porque ela não tem um braço. É. E aí, agora tá todo mundo no lugar certo? Sim. Sim, sim. Eu só tô olhando pro lado errado, mas infelizmente eu não consigo. É o turno surpresa do javali. Vocês não estavam esperando o javali ver se tá... Ah, mas eu não fui um surpreso. Eu não sei o que fazer aqui. Ai, meu Deus. Mas o fango tem o faro. Nico, você acha que aí é uma boa opção, Nico? Por que você acha que aí é uma boa opção, Nico? Tem a Nico. Tem a Nico. Eu sou apenas uma pedra. Ele tenta enganar as pessoas ao redor. Ô, ô, Foca. Todo mundo tá posicionado. Agora eu vou jogar. Eita, mas peraí. Eu fico surpreso mesmo com o faro. Não o Rodrigo. Tô falando só do... É... Gente do céu. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Só você tem faro, né? Alguém tem faro aí? Algum tipo de... Não, eu tenho intuição e percepção. Não serve, não? Não, é uma habilidade do fango, né? Ah, tá. É. Não tem, não. Eu tenho rato das ruas. Ah, não. Desculpa. Eu tenho faro. Eu tenho faro, sim. Aí, ó. Tem? Eu tenho, tenho. Então vai ser o seguinte. Nós três vamos rolar a iniciativa. Pra ver quem vai agir primeiro. Tá bom. Agora a posição do Nico e da Licka vai... Não, a Licka tá do lugar errada. Agora você. Não, não. Eu botei no lugar certo. Eu vou ficar ali onde estou agora. Nossa, vai ficar ali embaixo, Licka. Tá, vai. Primeiro o Famo, depois eu já vou agir. Vai lá, Famo. O que você vai fazer? Quanto o... O Ed tirou... Puta, tá. Eu tirou embaixo. Eu consigo no meu turno. Eu não sei se você vai conseguir dar bônus ou ação isso, mestre. Eu quero fazer um ataque incontro. Junto com o Grunk. Não. Não pode? Assim... O que você pode fazer é atrasar o seu turno pra atacar junto com o Grunk. Mas o Grunk, ele tirou menos da iniciativa. Então ele não pode atacar agora. Esse meu golpe extra, mestre, ele pode vir depois do golpe do fango? Pode. Dico, se o fango segurar o seu ataque, se o fango segurar o turno dele e atacar junto com você, vocês podem lançar todos os ataques. Ah, não, não, não. Mas é porque eu achei que seria, tipo, ele atacar e o meu golpe extra podia ser um golpe além do dele. Mas aí eu tô depois de você. Eu acho que vai ser ruim, fango. O mestre, eu não joguei iniciativa. Eu jogo iniciativa agora? Pode jogar. Você tem faro? Ah, não, não, não. Na verdade, não. Eu joguei pro fango e pro Grunk porque eles têm faro. Eles farejaram o javaliante. Ah, tá, tá, tá. Desculpa. Então, eu já vou descontar mais dois. Eu entrei em fúria de novo. O fango, ele já cresce, o olho vermelho e tal. Eu não vou poder esperar, mano. Eu queria fazer um negócio legal, mas tudo bem. O fango vai pular pra cima do javali. É bárbaro, mano. Eu sei que eu tô mal, mas é um bárbaro. Eu não posso controlar. Vou pular pra cima. É que não vai caber, tá, mestre? Eu vou simular aqui, ó. Pulando, pá. E aí eu vou tentar rolar a martelada nervosa mesmo, que assim não dá pra brincar. Beleza. Martelada nervosa! Yes! Boa! Você deu o dano. Você acerta ele, só que você sente uma coisa que você experienciou em poucos combates. Que a casca dele é tão grossa que o seu martelo meio que não passa direito. Então, você acerta, o golpe encaixa, só que você sente que, sei lá, a gordura ou a casca, o couro do javali é muito resistente. Então, ele toma menos dano do que você deve de dar. Eles percebem isso, tá? O grupo? Sim. Ok. Ele tá com cinco tomados. Agora é o turno dele. Sim. Ele vai em você, Fango. Ele ia no Nico, mas agora ele vai em você. A Lika tá ali mesmo, do lado do Nico? Como é que ele me vê, cara? Eu tô embaixo dele. Ele cheira você, né, Nico? Então, a Lika sai dali. Então, a Lika sai dali e vai pra cá. Eu deixei vocês posicionarem um grequinho em vocês. Eu tô indo pra cá. Vou ficar aqui perto da água. O javali desce. Ele olha pra trás. Ele olha pra você, Nico. Ele poderia ir em você. Ah, não poderia. Só que ele vai no Fango. Porque ele tá irritado com o Fango. Ele também é um bárbaro. Vamos lá. Dez no dado, mas tanto da força dele, ele te acertou. Dezoito? Sim. Facilmente. É um javali gigante. Vai ser, tipo, sabe, um hamster pra ele. Vamos lá. Não fala assim de Fango. Eu sou grande também. Beleza. Nossa. Você deitou, Fango. Ele só vem com uma patada. Deve ser cair desmaiado. Eu em Fúria. Eu não diminuo pela metade o dano? Ah, não. Nada? Não entormenta. Talvez um talento que você compre mais pra frente. Mas você deitou. Tá zero? Agora sou eu, né? Sim. O javali, ele é muito forte. Ele não tá nem perto de estar ferido. E um dos maiores lutadores de vocês tá deitado. É hora de... Enfim. Falei pra te correr. Olha, gente. E não tá... E não é por nada, não. A gente tem que jogar a iniciativa agora? Para. Não, agora a gente... É... Sim, sim, sim. Não, mas não. Mas não é meu turno agora? Sim, sim, Grunk. É você. Gente, tem só como decidir, porque eu não sei o que ele comeu aqui. Que eu tô no rabo do javali. Vai lá, Grunk. É você. Eu vou usar o meu ataque especial, Saposo. E eu vou usar o meu golpe extra. Logo em seguida. Valsa aí. O ataque, Saposo, você errou. Agora usa o golpe extra. Que é a cabeçada, né? Isso. Puta. Você errou hoje. Pô, bicho. O couro dele é muito grosso. Eu tô ruim de dado hoje, mas não. O couro dele é muito grosso. Você não consegue atingir. Droga! Fango! Ô, Zin, é você. Você tá vendo que todo mundo tá passando por um mau bocado. Eu tentei fugir. Eu queria fugir. A única coisa que me resta então é míssel mágico. É, não. Você pode fugir, mas você vai fugir sozinho? Não, você é covarde. É, não posso fazer isso. Não, míssel mágico nele. Eu vou... 1D4. Cacetada. Oh, boa. Porra, pelo menos alguma coisa. Vamos lá. Beleza. Não passa o couro dele. Tipo, o míssel mágico bate no couro dele. Não acontece nada. Tô louco. Ele não acertou o míssel mágico. O couro dele... O nome disso é... Resistência. Ele tem resistência a dano. Então... É... O dano precisa dar muito dano pra chegar a dar dano nele. Vamos lá. Agora é o Nico. Nico. Mestre. A situação é a seguinte. Fango tá caído. É... O javali parece que não sente dor. O que que você faz? Bom... Eu sei que é um RPG pra toda a família. Mas... É. Ele... Eu já sei. É o seguinte. É o seguinte. A pergunta é... Ele... Vai. Ele... O encouraçado dele... Inclusive dentro... Meu Deus. É forte? É forte? Porque assim... Eu tô exatamente na altura... Do esfíncter do javali. Furico. Esfíncter. Eu acho que é pior do que o outro palavra. É melhor falar furico. Do furico. Olha, furico. Você não sabe. Mas você pode tentar descobrir. Porque eu não tenho um jeito. Eu só posso fazer uma coisa. Esse... Ele é totalmente encouraçado. Eu tô vendo... Desculpa. Eu tô vendo... Eu tô vendo o negócio na minha frente aqui. Se você... Nico, se você fizer isso... Ele vai se virar pra você. E fango já está caído. Pelo amor de Deus. Dois caídos. Não dá. Não dá pra eu matar ele por dentro? Se eu... Existe alguma chance, mestre? Deu... 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 Deu tipo... Ele não pode falar, né, mano? Ele não pode falar. Não, olha... O que você tá vendo é que ele é muito resistente. Você pode tentar. O problema são as consequências. da sua tentativa. Olha só, gente. Será que não é melhor o Grunk... O Grunk chegar e... Não dá. Não dá. É porque eu tô numa posição... O Grunk não. O... 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 O meu Deus. O Ozin jogar alguma coisa de magia ali. Você usar pra você se esquivar do javali. Olha... Eu tô... Assim, realmente. Realmente é o seguinte. O fango tá... Tá... Tá deitado. A única chance... Não dá uma porrada só, gente. É impossível. É... Ninguém tem uma habilidade... Ninguém tem uma habilidade pra tentar domar esse javali? A Lica tem. Diplomacia. Não, não. Eu não tenho o que fazer. Última vez não foi tão bom isso aí, né? Olha só. Eu tenho como curar. O Ozin tá querendo falar aí com vocês. Vocês não tão ouvindo, Ozin. Fala, gente. A gente tem que correr. A gente não tem que correr. A gente vai correr, Ozin. O Fango, a gente vai deixar o... Não podemos deixar o Fango, Ozin. Não pensa só nisso. Pensa no Fango. Ele tá desmaiado. Como é que ele vai correr? Olha só. Ele era seu grande parceiro nessa nossa jornada. Gente, gente. Olha só. Uma pessoa desmaiada é mais fácil carregar uma pessoa desmaiada do que uma pessoa... Carregar uma pessoa consciente. Então, não é uma impossibilidade o Fango ser carregado. E é possível eu que tô do outro lado. Será que você consegue carregá-lo, Grunk? Principalmente o Grunk, que é muito forte. Posso carregá-lo, Mestre? Mas aí a gente vai voltar? Com certeza. Porque a gente tá bloqueado pelo Javali. Quer dizer, eu consigo ir adiante. Acabou. Sim, mas o resto do grupo, não. Aliás, você consegue, né? Até ele virar pra você e deitar você. Na verdade é o seguinte. É o contrário. A gente veio da direita, não foi? A gente veio da direita. A gente veio da direita. Então a gente vai voltar? Mestre, uma dúvida. Eu consigo dar uma flechada pra ter um... pra causar uma distração no Javali pra que nós possamos tentar fugir? O problema é o seguinte. Se você dá uma flechada e ele entender que a flechada veio de você, a distração é você. E você e a sua personagem já está debilitada. Agora sim, Marcos. Não, mas se eu der uma flechada na pedra. Na pedra não rola, não? Na pedra ele pode achar que a pedra não está cadendo. Ele vai lançar a percepção dele e se for boa ele vai entender que veio de você de qualquer jeito. Eu tenho cura pelas mãos. Eu posso curar o Javali pra ele tentar achar que a gente é amigo? Gente, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu não posso enfiar nada dentro do Javali. Eu estou pensando em tentar fazer o contrário. Eu acho que... Posso falar se vai ficar legal o jogo? O Javali tem o poder de fazer do Javali. O Javali tem o poder. Porque senão ficamos metendo na BD e não vamos fazer o outro. O Fogo está certo. Agora é o turno do... Niko. Galera, eu vou... Olha só. Pessoal, eu acho que vocês têm que fugir. Eu sou a única pessoa que consigo no momento. Eu já estou aqui. Mas eu não vou ser covarde. O Rico, nada impede de você passar por debaixo ou por cima do Javali, tá? A gente não vai voltar. Só tem uma missão. Só tem um objetivo. A gente tem que encontrar o Zito. Não tem como a gente voltar. Voltar significa derrota. Morrer ou voltar é a mesma coisa. A gente tem que até o Zito. A gente pode tentar depois. Pensa em tudo. Calma aí, Fango, rapidinho. Derrota é o grupo inteiro morrer por uma ameaça. Isso é uma derrota. Fugir e sobreviver não é uma derrota. Bom, se vocês acham então que... Então, galera... Corre, corre. Então corre, bicho. Corre, galera. Vamos correr que eu consigo... O que você vai fazer, Nico? Eu tenho como ir para a direita. Eu tenho como ir para a direita. Mas você vai para onde? Para a direita. Não é só para a direita que você pode ir. Você pode ir para a direita ou para a esquerda. Mas eu não vou abandonar meus amigos. Mas aí os seus amigos vão fugir para onde? Para a direita também. Não dá para ir para a direita? Isso é um buraco? Isso é um... O javali está impedindo a passagem de todo mundo. Eles vão ter que passar pelo javali para seguir para a esquerda. Então, cara, a única coisa que eu vou ter que fazer é eu vou ter que aproveitar que eu estou aí em cima. Atrás. Eu vou pular nessa plataforma. E vou tentar atacar. Vou ter que usar, sei lá... Não sei se isso é acrobacia, se é pontaria, não sei o que é. Eu vou ter que enfiar uma espada no olho desse javali. Para ele parar de ver. Beleza. Beleza. Vai lá. Então sobrou isso. Eu lanço o ataque, então. Estou vendo em nada, realmente. E o ataque é ataque mesmo. Vai acabar a série aqui. Eu posso... Você vai subir em cima da plataforma, né? Eu vou subir em cima da plataforma. Tá. E eu vou fazer um ataque do guardinha, que é o mais forte que eu tenho. Vai lá. Boa. Boa. Você sente a mesma coisa que o Fung sentiu quando estava atacando ele. Que você acerta o golpe, a espada encaixa, mas o couro é muito rígido. No olho? No olho? O couro é muito rígido. E você dá menos dano do que você deveria. E agora ele está com 10 tomados. Mas no olho? Nem no olho? Deixa eu explicar uma coisa para eles. É que no RPG, no Tormenta, pelo jeito, é a mesma coisa, cara. Você pode até falar, vou bater em tal lugar, mas nem sempre você vai lá e acertar o olho, sacou? Tipo, não é igual o GURP que você falou. Acertar no olho é um crítico. Você teria que acertar 20 no dado. É por isso que eu tentei o outro olho. Estava mais perto. Passa o Fung, agora é a Lika. A Lika vê essa situação crítica. Ela vê que o Fung está ali no chão. Ela vê que Nico e Grunk estão tentando fazer o possível para se livrar daquele javali. E aí, ao mesmo tempo, ela lembra do que aconteceu da outra vez. E ela decide que dessa vez, ela não vai pecar pela cautela. Que ela vai tentar dar o máximo de si para proteger os seus amigos. Então, ela dá uma flechada na presa. Vamos lá. Você erra, Lika. A flech não acerta ele. E aí, eu passo para o Grunk. Você está ali olhando o corpo do Coisa na sua frente. O javali está distraído com o Nico. O que você faz, Grunk? Eu quero pegar o Fung e voltar para o cenário anterior. Você consegue. Não vou nem pedir para você rolar nada nenhum. O Fung está nas suas costas. E vocês três já estão relativamente protegidos lá do outro lado. Agora é o Ozinho. Ozinho, o que você vai fazer? Explosão de chamas vai acertar mais alguém aqui? É possível que pegue o Nico. Joga na frente dele só, Matheus. Ou, perdão. Ozinho, joga na frente dele. Para assustar. Não é para causar dano. Para assustar? É porque aí já era uma distração para a gente sair dali. e ir para o Nico sair dali. E aí eu usava? Explosão de chamas como distração, mestre. Posso usar isso? Pode, pode, pode sim. Estatégia para deixar. Então, vou lançar a explosão de chamas. Nem lança. Ah, D2-6, né? Ah, 2-D6, quer dizer. Acerta, por favor. Porra. Beleza. Novamente, você acerta. Alguns golpes você acerta. Só que o couro dele é muito resistente. Agora ele está com... 14 tomado. Só que ele... Parece que não é nem coelho. Ele é tipo... Juvernalte. Ele está muito irritado. Ahn... Não adiantou nada de aturo... De distrair. Não serve como distração. Sim, sim. O que acontece? Ele fica tomando lá os danos. Ele fica tipo... Ah, ah. E ele está um pouco distraído, sim. E agora é o turno do Nico. Meu turno? Ele inclusive se abaixa. É, sim. Ele inclusive se abaixa um pouquinho. É... Dando meio que uma passagem para você, Nico. É, inclusive eu vou... Pode falar, Grunk. Licença, mestre. Pode falar, Grunk. Na hora que eu peguei o fango e puxei... Isso não era só o movimento, não? Não tinha ainda ação? Olha o lance. A ação foi pegar o fango. O movimento foi levado a ele. Sacou? Aí contou como o turno inteiro. Beleza. Bom, gente. Eu vou usar... Eu vou usar a acrobacia. Eu acho que... Só para aproveitar aqui que eu consigo... Eu não sei se precisa. Eu consigo fugir tranquilamente. Passar isso. Preciso fazer algum movimento acrobático? Não, não. Quando a ação é fuga, não precisa de teste. Vocês conseguem fugir. Então, galera. Vamos fugir. Você dá a acrobacia e chega por lá. Então, vamos fugir. Eu acho que não tenho que... Eu posso fazer uma ação antes e depois fugir ou não? Pode. No caso, assim... Para você se movimentar mais, você torna a sua ação inteira um movimento. Mas se você quiser fazer movimento e mais uma ação, você pode. É porque eu pensei o seguinte. Já que se a gente consegue fugir... A gente consegue agora. Está todo mundo na direita. A gente consegue... Nesse momento atual. A gente consegue fugir do javali? Sim. Sim? E se eu quiser, antes disso... Só dá uma porradinha nele para ele deixar de ser trouxa. Eu consigo? Consegue, mas aí... Aí vai voltar para o turno dele. Entendi. Então, vamos fugir, galera. Beleza. Vamos fugir. Mói o dedo no meio só para ele. Faz um sinal para ele só. E eu olho para ele e faço assim, ó. E na língua do javali... Cara, vocês não sabem. Isso é muito ofensivo. Vocês conseguem... Que música ótima, hein? Vocês estão incendidos na fuga do javali. E voltam para a caverna. Ah, meu Deus. Não, para a caverna? Sim. A caverna ainda está lá. Ainda é um bom lugar para vocês... O abrigo já te fugiu, Dudu? É um bom abrigo. Um bom lugar. O caminho até a caverna é livre. O caminho até a caverna é livre, mas a caverna ainda tem esse problema. Não tem mais o problema da comida, porque vocês, mais ou menos, né? Vocês estão com duas rações. O que poderia ter sido oito, se o dado tivesse ajudado, são só duas. Então, provavelmente, vocês ainda vão ter problemas com comida. Mas a caverna ainda tem um problema. Ela ainda é um lugar que não é seguro. E beleza. Beleza, vocês estão machucados. Vocês estão relativamente feridos. Na verdade, teve gente que não tomou dano, né? O Nico não chegou a tomar dano. Eu não tomei dano. Eu também não. Eu não tomei não também. O Fungo ainda está desacordado. O Grunk está inteiro, né, Grunk? Isso. O Ozin está inteiro. A Lika ainda está meio machucada. Mas o que importa é que vocês conseguem voltar para o segurança para um lugar relativamente seguro. E uma coisa que vocês reparam. Por mais que a caverna não seja tão seguro, a entrada ali, por onde vocês entraram, ela não permitiria que aquele javali gigante entrasse aí. É uma entradinha pequena. O javali gigante com certeza não passa aí. Então, pelo menos, esse perigo vocês não vão ter. Pelo menos, dentro da caverna, vocês não vão ter que lidar com o javali gigante. E agora é hora de contar as perdas e os ganhos. Porque vocês estão morrendo de fome. Vocês ainda estão com muita fome. Não tem, tipo, ração para o dia inteiro. Vai ter que rolar um racionamento aí. E ainda tem... Vocês ainda estão relativamente feridos e cansados. E eu desmaiado, né? Eu estou desmaiado. E aí eu pergunto para o Nico. Nico, você mesmo, que não estava ali nessa indecisão de ir, não ir, ir para frente, para trás. O que você acha que o grupo tem que fazer agora? Olha, eu acho que a gente está em um caminho, em uma situação muito complicada. Que é... A gente não é capaz de atingir aquele javali. Se eu não me engano, a gente talvez só tenha uma possibilidade de passar por ali. Que é... É... Não... Ou enganando o javali. Ou, de alguma forma, botando ele para dormir. E o... É, mas eu vou te falar. Vai, vai. Termina. Pode terminar. Então, eu não sei o que a gente pode fazer. Porque voltar... Voltar não é uma opção. A gente vai voltar para o castelo e não vai conseguir falar com o Zito. Você está falando isso no jogo ou você está falando fora do game? A gente voltar não é uma opção. Nico, a sua cabeça, ela começa a dar volta nesse problema. Pô, eu tenho que avançar. Eu tenho um objetivo. É... Só que tem coisas maiores no... 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 Rolando... Agora, para começar, a sua barriga está roncando. Você está com muita fome. Depois... Então, vamos comer, galera. Vamos comer. Que... Que barriga, como diz, né? Eu já estou desmaiado. Barriga... É... Depois, o fango está desmaiado. É... A lica ainda está ferida. É bom. E o pedido do feiticeiro, que é encontrar o Zito, está ficando um pouco menor. Tipo, sabe? Tem algumas coisas que são mais imediatas. Tipo, fome. Tipo, segurança da caverna. Tipo, o fango que está deitado. Então... O próprio Zito concorda. O próprio Zito já não está tão preocupado com encontrar o Zito. Diante disso tudo. Sim. Ali que ela vê a preocupação do Lico, ela vê tudo o que está acontecendo. Então, ela sugere para o grupo. O que vocês acham de, de repente, nós descansarmos um pouco aqui para nos recuperarmos, né? Comermos alguma coisa, nos alimentarmos. E, de repente, nós podemos pensar, eu não sei, de repente, será que alguma armadilha para pegar esse javali? De repente, se nós fizéssemos uma armadilha para tentar imobilizá-lo. E aí, Ozim, você acha que você teria alguma magia de sono? Ou alguma coisa que nós pudéssemos usar nesse javali? Então... Eu não sou muito bom, assim, no sono. Não é sempre que funciona, não é garantido, mas eu posso... A gente poderia tentar isso. Se ele estiver extraído, pode ser que funcione. Talvez. Poderíamos tentar fazer uma armadilha para esse javali, causar uma distração nele e aí, sim, botar essa magia do sono. De repente, assim, nós conseguiríamos avançar. Eu acho que é a única alternativa que nós temos, mas precisamos de descansar. Sim, com certeza. Uma dúvida. Aí vem uma voz, assim, na caverna e fala assim para vocês. A empatia é a coisa mais bonita entre os goblins. Somente entre os goblins. Mas você... Mas ele... Mais uma dúvida. Você não... Tá, desmaiado. Então não está com fome. Mas eu não estou ouvindo nada que vocês estão falando também. Vocês estão... Vocês já estão assim, o cara está morto no chão, vocês estão... Não, vou tentar falar. Mas eu estou sendo empática, pô. Eu estou sendo empático, eu estou querendo ficar para o maluco descansar. Como é que recupera? Eu dou um remédio para ele? Não sei o que fazer para ele deixar ele estar desmaiado. Gente... Também não sei. O fango, ele está desmaiado, mas a barriga dele está roncando. E sim, Oniko. Você, como um guardinha bem treinado, você sabe reacordar e curar os ferimentos dos seus aliados. Com a cura do guardinha, né? Então, vamos lá, com a cura do guardinha. Eu não tenho cura do guardinha. Eu tenho a cura pelas mãos, né? Mas ela... Isso. Ela é o quê? É um D... Espera aí. É um ponto de magia e um D8 mais um, né? Exatamente. Tá, quadra 4... Tá, um D8, então. Vamos embora. 5... 6 com mais um, né? Tá, você recupera, fango. 6 de vida. Eu acorda? Ou não? Então, na hora que acorda, eu tô no chão e tal, e o Niko tá colocando a mãozinha pequenininha dele pra me curar, né? O fango acorda muito assustado, cara. Ele, tipo assim, ele acorda como se estivesse na batalha ainda, e ele vai, tipo, tentando proteger o Niko, assim, já. Tipo, colocando o Niko pra trás. Não, não! Não, onde está? Onde está? Tipo, tentando levantar, assim, bem zoado, saca? Tipo... Vocês estão ouvindo eu falando? Sim. Estamos, sim. É que a gente tem empatia. Estamos ouvindo você. Calma! Calma, fango. Calma. Já conseguimos fugir. Calma. Paramos aqui pra fugir. Nós fugimos daquele javaí. Nós achamos melhor fazer isso, até porque você estava aí. Você caiu com um golpe. Nós ficamos preocupados com você. Você caiu com um golpe. Eu caí? Queria que tivesse o quê? Não, eu não caí. Como eu caí? Caiu com um golpe. Meu Deus. Um golpe se desmaiou e ficou inconsciente por horas. E o Grunk te trouxe? Sim. O Grunk te trouxe? O fango, ele só senta assim, calma. Ele fica muito... Ele está pior do que ele estava daquela vez. Só pra explicar pro pessoal todo e pra vocês também, caras. O fango é um bárbaro. Então, assim, ele age muito mais por impulso que os instintos selvagens. O foca, eu poderia ter fugido já com os caras. Não, vamos fugir, que é certeza e tal. Estratégicamente seria a melhor opção. Mas aí, aqui a gente tem que interpretar cada vez mais, né? Eu estou explicando só pra gente ficar... Sim, sim, sim. Por que o fango foi pra cima, né? Então, o fango, ele está muito... Ele não está acreditando na cena, cara. Tipo, ele está só quieto, assim, no canto dele. Muito chateado. Ele está muito chateado, cara. Mudo também. E com fome. E com fome. Então, duas coisas seriam boas, né? Duas coisas seriam boas. Comida e música. É. É sempre bom. Eu vou botar uma música que vai setar o clima. Vocês estão com fome, a caverna não é segura. O javalim pediu o avanço de vocês. O que fazer? O que fazer agora? Lika, o que você quer fazer? O que você acha que o grupo tem que fazer? A Lika, ela percebe que o fango está muito cabisbaixo, foi muito afetado. E ela se coloca no lugar dele porque ela passou por algo semelhante, ela passou pelo mesmo sentimento de frustração. Então, ela pega lá um pedaço da águia, chega pro fango, oferece a ele, né? É um pedaço pequeno, porque eles dividiram a águia pra que todos tivessem como comer um pedacinho. Ela oferece pra ele e chama ele pra conversar. Vamos lá, diretor. Lika e fango. Na hora que a Lika oferece, assim, o pedaço de asa, sei lá o que é, o fango, ele nem olha direito. Ele tá muito chateado, ele tá mal, ele tá zoado. Tá tudo ferido nele, os amigos dele se feriram, ele caiu, é tudo que nada poderia acontecer. Ele tá zoadíssimo, tá zoadíssimo. Ele tá morrendo de fome, mas ele não tá dando pra comer, não. Fango, come um pouco. Não consigo. Olha, fango, eu acho que... Que eu sei como você se sente, porque... Quando aconteceu aquele ataque... É até difícil pra mim falar, eu... Aquilo todo mexeu muito comigo, porque... Eu fiquei me sentindo... Frustrada. Eu sentia que eu poderia ter feito alguma coisa e eu não consegui fazer, ainda por cima... Ainda perdi algo muito importante pra mim, porque não é só questão de ser um braço. É lógico que um braço é muito importante, mas... Eu agora não estou conseguindo fazer direito o que eu mais gosto de fazer, que é atirar. Mas... Eu acho que... Que nessa hora, nós temos que nos apoiar e... E como você disse pra mim... Você lembra que naquela hora, durante o combate das águias, você olhou pra mim... E falou que eu precisava de acreditar em mim. Você também tem que acreditar em você e nós temos que acreditar uns aos outros. Temos que nos apoiar. Então, por favor... Coma. Coma. O fango olha pra Lika. E vamos nos ajudar. Este é o problema, Lika. Eu estou falhando justamente... Na única coisa que eu sou bom em fazer. Eu não consegui lhe proteger. E nós... Fugimos. Isso... Não tem honra em fugir. Eu fui treinado... Em todas as guerras. Que fugir nunca é uma opção. Fango... Você sabe do que eu me lembrei agora? Quando eu era apenas uma Likinha... E eu estava aprendendo a caçar... O meu pai... Ele chegou e falou... Olha aquele esquilo ali, Likinha. Parece com o Tico e Teco, não parece? Mas não se engane. Esse Tico e Teco aí é muito arisco. Tico e Teco é uma espécie de esquilo da terra dos goblins. E aí... Ele olhou e falou assim... Vamos lá, Lika. Tente atirar nele. Tentei? Não consegui. Tentei novamente? Também não consegui. Ele falou... Sim. Sabe por que você não conseguiu? Porque você precisa agir com sabedoria. Você precisa surpreendê-lo. Talvez seja isso que esteja faltando. Nós precisamos de fazer uma armadilha. Nós precisamos pensar em outro ataque. Talvez... Eu não sei se de repente... A gente está partindo muito para a porradaria... E a gente tem que usar mais tática no nosso ataque. Eu não sei. Eu também me sinto frustrada. Mas eu acho que nós não podemos desistir. A fangolha... Realmente, Lika. Desistir também não é uma opção. Infelizmente, a porradaria é o meu estilo. Eu percebi. Já se passaram quatro segundos desde que eles começaram a conversar. Aí o fango olha. Ele pega a coxa de frango. De fango. De fango. De águia. Nós vamos tentar novamente. E não vamos falhar. Sim. Vamos lá. Esse é o espírito. Seis segundos deram. Certinho. Vamos lá, gente. O dia... Se passa relativamente tranquilo. Sem nenhuma visita de morcego. Vocês passam o dia... Comendo. Dividindo comida. Se recuperando. Mas a comida acaba. Mas pelo menos não está... Ninguém está com fome. Vocês ficam... Bolando planos e estratégias... Para como se levar daquilo javali. Mas a realidade é que vocês nem sabem... Se o javali vai estar lá. Caso vocês decidam avançar de novo no dia seguinte. Mas o dia passa. Vocês descansam. E adormecem. E todo mundo que perdeu HP na última aventura... E todo mundo que perdeu MP, principalmente... Recupera dois pontos de vida e dois pontos de MP. Então eu vou dar um tempo para o diretor fazer essa... Dois de cada um. São dois, jura? Sim. É porque é um descanso. Primeiro que a área não é segura. E é um descanso... Meio não descansado. Porque vocês não estão dormindo no lugar... É um descanso em alerta. Descanso em alerta. Obrigado, Grunk. E o dia passa. O Zinho. Sim? Quando a noite vem e todo mundo adormece... Você é a última a dormir. E você tem lembranças. Lembranças do seu passado com o Zito. E aí eu vou pedir para o diretor... Passar para a tela de lembranças. Tela de lembranças. O Zinho. Você se lembra... Da Zucata Goblin. Das origens da Zucata Goblin. Que é a fonte de poder dos Goblins. Você se lembra de quando conseguiu... Finalmente construir o seu primeiro cajado. Sob as instruções do Zito. Seu mestre. Ah, sim. Para construir esse cajado... O Zinho usou a Zucata Goblin. Que é a fonte de magia dos Goblins. Sim. A Zucata Goblin é um material resistente. Misterioso. Que os Goblins aprenderam a encontrar. Aprenderam a encontrar e a usar. Que são, na verdade, descartados na natureza. Diz a lenda... Que visitantes de outros mundos distantes... Se escondiam sobre a terra. Despejavam essa Zucata em um rio subterrâneo... Que fazia parte do território dos Goblins. O seu cajado foi a primeira coisa que você construiu. Só que ela pode não ser a última. E aí eu vou pedir para o diretor voltar para a tela principal. E você começa a olhar para o seu cajado. Começa a olhar para o arco e flecha da Lika. A Lika já está dormindo de novo, né? Você lembra de toda a dificuldade que ela teve para pegar o dente ali e lançar a flecha. Foi muito dificultoso. E você lembra de quando você construiu o seu cajado. Não foi difícil fazer um aparato tecnológico desse. E você vê até que algumas peças do seu cajado você consegue desencaixar e você não precisa delas. E aí você olha para o arco da Lika. Olha para as peças sobressalentes do seu cajado. E você começa a somar um mais um. Talvez você conseguisse fazer alguma coisa com essas peças. E a noite vem e aí você pega no sono pensando nisso e chega no segundo dia. O segundo dia... Eu não posso ver... Ah, eu fiquei com o sono e apaguei, né? Eu não poderia fazer já isso agora com... Pode, pode. Você pode passar a noite em claro tentando fazer isso. É o que você vai fazer? É. Beleza. Você vai lá na Lika. A Lika está dormindo. Você vai... Não. Na verdade eu vou te perguntar. O que você vai fazer? Você vai começar a tentar fazer agora. Sim. Mas isso aí acordaria a Lika? Não, é. Uma das peças é o arco dela. Que você vai precisar de qualquer jeito. Mas você pode tentar ir lá sem acordar ela. Tá. Vou fazer isso. Vou ganhar cada segundo é crucial. Se eu já estou com essa ideia, não vou passar um dia seguinte para ter vir 14 javalis gigantes e todo mundo morre. 40. Eu vou morrer com isso. 40. Eu ouvi 40. Eu ouvi 40. Que inclusive também é a soma de 1 mais 1, tá? Você errou, não é 2. Aham. Ah, tá. Não é 40. Lança... Furtividade para não acordar ela. Tá. Você acorda ela. Ela já estava ali. na espreita. Ah, epa. Você vê que... Lika, você acorda com o Zinho tentando pegar o seu arco. Aí, acordou a palestrinha. Oi, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Você confia em mim. Eu quero ajudar você com uma coisa. Eu sei como eu posso ajudar você. Você confia em mim. É que o meu arco... Tá. Tudo bem, tudo bem. Desde que consiga garantir a nossa sobrevivência, tudo bem. Eu só penso nisso. É para ajudar todos nós. Confia em mim. Então, perfeito. Volta a dormir tranquila para dar tudo certo. Tranquila não, porque tem um javali aqui perto, né? Mas vou tentar dormir um pouquinho. Bem, eu vou ficar convidado fazendo isso. Então, eu fico de plantão. Beleza. O Zinho vai ficar... Vai lá, ficar aguardando a caverna. Enquanto vocês dormem. Eventualmente, mais para a madrugada, até o Zinho não aguenta e acaba dormindo também. Mas o aparato dele está até bem encaminhado. Lica. No dia seguinte, o Zinho é o primeiro a acordar e ele continua trabalhando no aparato dele. E vocês, aos poucos, cada um vai acordando. É um novo dia. Vocês já acordam de novo. Mais dois de vida, mais dois de vida, não. Mais dois de vida, mais dois de mana. Mais dois de novo? O que não serve para nada para mim. Dois de vida, mana. A próxima vez, mestre, avisa que a gente cria um comando que faz isso. Eu tenho que digitar dez comandos aqui agora. Obrigado. Desculpa. E aí, gente? É um novo dia. Vocês não sabem se o javali vai estar lá ou não. Mas é um novo dia em que a comida acabou. A caverna ainda não é segura. Mas vocês estão relativamente descansados. O fango ainda está bem ferido. A Lica está melhor. Ah, Lica. Você que tinha seis de força. Quanto é que você estava de força? Seis? Acho que... É... Não, você tinha quatro. Agora você está com seis. Sua força está um pouco mais recuperada. Você consegue se levantar sem sentir muita dor. Consegue andar sem sentir muita dor. Você está se recuperando. Agora é com vocês. Vou perguntar para o... Para o Ozinho. Ozinho? O Ozinho está... Dependente de mim, eu preferia continuar esperando aqui. Terminando. A minha invenção. Minha nova invenção. Que é para ajudar a nossa amiga. Você acha que ela já está pronta para fazer um playtest? Você... Ela já está relativamente... Que o artefato já está o suficiente construído para fazer o teste? Então, você entende que falta alguma coisa. Que você não sabe dizer o que é agora. Mas você sabe que ele está usável. Tá. Mestre. Eu falo para a Lica. Oi. Calma aí. Rapidinho, Nico. Fala, Lica. Lica. Ainda não está pronto. 100%. Mas acho que a gente já pode testar. Quer fazer as honras? Claro, mas... Como que eu testo isso? Como é que funciona? Eu não estou conseguindo visualizar. O aparelho que o Ozinho te dá... Parece menos com um arco e flecha. E parece mais com uma besta. Que é tipo um arco e flecha automático com um gatilho. Em que você só precisa de uma mão... Caramba. Para... Para... Atirar. E... Ele... E como eu faço para colocar as flechas nele? Se você usar o Java... Ao invés de usar nas costas... Usar na cintura... Você consegue encaixar uma flecha... Com uma mão... E atirar. O Ozinho já deixou preparado para isso. Ele pensou em tudo. É isso aí, ui. É verdade. Super Ozinho. É, olha aí. Eu posso... Eu posso tentar. Vamos lá. Vamos ver se eu vou conseguir. Eu jogo o quê? Pontaria. Vamos lá. Espera aí. Você mira aonde? Eu miro em um lugar que eu sei que não vai fazer estrago. Eu miro nessa... Nessa pilastrinha perto de Ozinho. Eu falo... Ozinho, sai daí. Deixa eu testar aí que aí não vai fazer estrago. Ok. Vai lá. Oi. Muito bom. É... Na verdade, você tem uma penalidade de menos um agora. Era menos dois, agora é menos um. Mas vinte e cinco, você atira na mosca. Pumft. Nossa. Você acerta. E sem muito trabalho. Só não precisa mais usar o dente. É só deixar o java melhorar certo. O fango olha e fala. E não fala nada. Ele só... Ele fica até um pouco mais... Pô, dá, dá, dá. Tá ligado? Dá. Tá esperançoso de novo. Esperançoso. O Nico, ele tá... Não só fango. O Nico tava um pouco distraído, porque ele tava tendo que fazer umas contas dentro da cabeça dele, que ele perdeu tudo que tava acontecendo. E ele pergunta pra Lick, fala. Licka, o que que é isso? O que que tá acontecendo? O que que é isso no seu braço? Então, eu não sei direito o nome disso. Foi uma coisa que Ozzyn fez no meio da noite. Ele fez essa adaptação aqui no meu arco. Ele é tipo uma besta e vou usar. Vamos ver no que dá. Achei prático. Ainda estou me acostumando, mas acho... Que eu vou cozinhar. Eu vi o resultado. Eu queria entender o que que era. Mas tudo bem. Obrigado, Licka. Nico, você... De nada. É só porque você tem que atirar. Nico, você viu a Licka atirando numa pilastra e... E ela tá bem... Assim, o sentimento do fango de que... De esperança, de que as coisas vão voltar a ficar bem, é mútuo, tá? É do Grunk, é do Nico, é do Ozzyn e é da própria Licka. Vocês estão vendo que é possível. Que vocês conseguem avançar essa aventura. O único empecilho até agora é... Bom, falta de comida. O lugar que vocês estão não é seguro. E tem o Javali lá na frente impedindo vocês de passar. Mas o Javali, ele... Sabe, se o grupo tá entrosado e se o objetivo de vocês é melhorar, é avançar, é se recuperar, vocês conseguem superar qualquer objetivo. Eu acho que nós podemos ir atrás do Javali, unirmos as nossas forças e se a gente matar o Javali, a gente vai ter comida pra todo mundo. Ô! Ô, Grunk. Mas ele ainda é muito forte. Eu concordo, mas... E eu não tô me sentindo tão bem ainda. Eu não sei se consigo agora. Ótimo. Não há vergonha em fugir. Há vergonha em não cumprirmos a missão por estarmos todos mortos. Tá bom? A Licka... Estamos aqui a trabalho. Vamos ver que eles estão ali confabulando em como atacar o Javali e aí ela resolve dar uma sugestão porque ela é a menina palestrinha. Então ela chega lá pra ele e fala... Conta o botão normal. Gente, eu acho que nós deveríamos atacar o Javali sim, mas com tática eu acho que nós podemos fazer uma armadilha para o Javali. Porque se o Javali cair nessa armadilha, se de repente Ozinho usar o poder do sono se não funcionar, aí sim, podemos tentar atacá-lo da forma convencional. Mas já será uma ajuda para nós. Licka, o problema é que o meu martelo quase não fez efeito nele. Ele não sentiu a minha porrada e todos a sentem. Mas de repente, com a magia de sono de Ozinho, talvez a gente consiga fazer isso, mas aí teria que colocar um buraco. Se esse Javali cair em um buraco, de repente podemos pular o buraco ou podemos fazer com que ele durma no buraco ou dar a flechada, mas com ele no buraco fica mais fácil de acertar, né? A gente faz uma armadilha. Eu acho mais fácil fazer... O que você acha, Fango, dele te acertar no buraco? Eu ouvi muita palavra buraco e já me perdi. Como é que a gente vai fazer um buraco? Como é que a gente vai fazer um buraco, Licka? Não, tem a cachoeira, a gente tem que fazer ele cair na cachoeira, não é isso que você está fazendo? Grunk, Grunk, você gostaria de cavalgar no javali? Tô normal. Depende do tamanho do buraco. Gente, olha só, vamos decidir que a gente está há muito tempo aqui. Inclusive, eu não fiz xixi essa aventura inteira. Eu precisava muito... Eu também não, a gente não dormiu, a gente não teve nosso intervalo de sono. Ah, vocês param para fazer xixi? Sim. Para dormir também, né? Eu faço RPG de fralda. Eu não paro para isso, guerreiros bárbaros não param para fazer xixi. Para dormir, para, né? Um pouquinho. Bom, o que vocês vão fazer? Vocês vão dar uma pausa para se aliviarem? Pô, por favor! São oito e meia, Mairon. A gente começou sem tomar duas horas e meia aqui. Dois para fazer xixi. Para ser o intervalo. Vamos lá, intervalinho. Por favor, vambora aqui. Deixa eu... Três minutinhos, gente. Vamos rápido. Três minutos? Meu Deus! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Fechou. Voltamos. O que está rolando aqui? Eu não sei, se é a minha ou a sua. É a sua. Tá, então vamos. Um... Gente, uma decisão precisa ser tomada. Vocês vão Buscar por mais comida Porque tá todo mundo de verdade com fome Ou vocês vão continuar descansando Ou vocês vão separar Uma parte descanso e uma parte procura comida Eu preciso descansar Eu não estou aguentando O Nico olha pro fango e fala Eu acho que Eu posso Eu estou com energia O Grunk tá com energia O Ozinho tá com energia Mas a energia do Ozinho é sempre pouca Eu não acho recomendado Então nós Eu e Grunk poderíamos procurar comida Se o Grunk não quiser eu vou sozinho Tomem cuidado então por favor Mas eu não vou pra frente eu vou pra trás Eu vou procurar morcego Se vocês quiserem comer morcego eu tenho um asinho de morcego Você aceita? É isso eu tenho um pouco de dúvida Bota no fogo Eu vou dar o Nico Dá a asa de morcego pro fango Eu tenho o míssel mágico Eu atire e deixo a muscadinha Olha só Então E tem a fogueta também né Estamos perto da fogueta Eu vou fazer uma pergunta Uma pergunta Se alguém ficar me vigiando e tal Eu consigo dormir direito? Consegue Eu vou dar um long rest E recuperar tudo ou não? Consegue Eu preciso dormir direito Sem preocupação Senão eu não vou ficar bem Então me diz a formação Quem vai fazer o que? O Nico Como um guardinha né Que tem um senso de liderança Ele Pensa na melhor estratégia E diz É o seguinte Fango e Lika Precisam descansar Ozinho Eu fico pra cuidar deles Você consegue Só que você sozinho Eu não sei se você É capaz de se virar Eu tenho como me curar Eu acredito que Eu posso procurar comida sozinho E E o Grunk Pode ficar aqui pra te ajudar Você também pode curar o Ozin Só um parêntese Então você pode ir comigo Ozin Ozin você pode Eu acredito que Ozin Ozin é capaz sim Nico De ficar aqui conosco Ou então pode ser o Grunk Ficar aqui e É mais uma decisão do Ozin né Ozin O que você quer fazer Ozin? E qualquer coisa eu posso usar também A minha besta aqui Pra tentar ajudar a gente Não você tem que dormir Lika Vai dormir Lika Dorme Ozin o que você quer fazer? Eu posso caçar junto Que é bom porque Nico está perto Eu ataco ao longe Dependendo da caça Eu caço ao longe Podemos fazer isso O que acha? Nico Vai lá Nico Pode responder Tudo bem Mas Grunk Você aceita ficar aqui Protegê-los? Sim Eu aceito Eu já protegei Todas as pessoas nessa vida Eu protejo meus amigos Que custo Beleza Ótimo Ele é profissional nisso Muito bom Vai dar certo Então Nico e Ozin saem pra caçar E Lika e Fango Vocês estão tão cansados E tão Feridos ainda Que vocês Vocês sentem a proteção do Grunk Ali Tá ali do lado de vigia de vocês E vocês Caem no sono E isso O próprio Os dois Goblins Ozin e Nico Saiam da caverna E fica só Grunk ali Consciente Sozinho na caverna E Grunk Quando você tá sozinho A sua cabeça Começa a funcionar Você começa a pensar Porque você não tem Alguém ali Pra conversar E tal Você começa a Elaborar suas ideias E aí eu vou pedir pro diretor Focar no Grunk Brunk Você tem Estado cada vez Mais preocupado Por ser um Orc Uma raça que Em primeiro lugar Sempre preza Por poder Pela força Você Sempre gosta De estar do lado Das pessoas mais fortes E é difícil Pra você admitir Que a sua missão Até agora Não está indo Como você esperava Porque Houveram muitos problemas Mas por outro lado A união Com o restante Do grupo Faz com que Você se preocupe Cada vez mais Com seus companheiros Você tá muito Penetrado Em proteger Os Goblins E você não sabe Qual a melhor maneira De fazer isso Você vai pensando E pensando Você sabe Que a proteção Deles É uma prioridade Pra você E você acha Que o grupo Não tá tão forte Quanto ele poderia estar O grupo poderia estar Mais forte Com mais pessoas Com mais Goblins Então com isso Você começa a cogitar Seriamente A busca Por ajuda Por um outro lugar Buscar Aumentar Esse grupo E E aí você chega A um momento De uma realização De um pensamento Talvez A melhor maneira De você ajudar Seus amigos agora É indo buscar A ajuda De outro Goblin E aí eu deixo Essa decisão Pra você O que você vai O que o grupo Que vai fazer Ficar aí Continuar Guardando as pessoas E inevitavelmente Ser atacado de novo Pelo Javali Gigante Ou Buscar por mais ajuda Eu acho que Eu posso Buscar mais ajuda O Goblin Que eu esqueço O nome dele Ozark É muito importante Eu coloquei Um apelido De ele De estudant Mas o nome dele É Ozark Ozark É Ozark Eu posso Buscar ele Posso tentar Encontrar mais pessoas Para completar A nossa equipe Nessa jornada Que eu sei Que vão ser Muito importantes E trazer muito Mais força Pro nosso time Eu posso Trazer o Ozark De volta Ele é meu melhor amigo Ele tem que estar Aqui Nos ajudando E aí pode voltar Para mim Diretor Então você decide Buscar o Ozark Sim Eu vou buscar o Ozark Dúvida A gente já tinha ido caçar E ele também saiu Sim Legal hein Ele Grunk Deixou Deixou O grupo Que excelente ideia E o Fango Sonha Posso morrer agora Desacordado Mas Gente Nem tudo São perigos Grunk Esse é o momento Você Agora foi buscar Por ajuda Nos confins Das Terras Delenas Então a gente Despede de você Por hoje Valeu Então tchau Eu vou trazer ajuda Para vocês Tchau Valeu Grunk Deixou Desprotegidos É melhor Nossa casa Encerrar bem rápido E aí E aí Marcos Como é que está A nossa ferramenta Do Deus Chat O Deus Chat Está funcionando Vamos fazer o seguinte Os ancestrais Vão decidir Se o grupo Vai ser atacado Por um Se o Fango Milica Vão ter uma noite De sono Vão ter uma tarde De sono Agradável Tá bom Então eu não curei Tudo ainda Oi Então não curou Calma Calma Muita calma Então nesse caso A gente vai colocar Define sorte E aí as pessoas Podem votar Um Que é para o lado esquerdo E dois Que é para o lado direito O que vai ser um O que vai ser dois Sim É exatamente isso Que eu ia fazer agora Vamos ver aqui Trezentos é muito Cincoitinha Cincoitinha Um Eles vão ser atacados Dois Eles não Não Um eles ficam em paz E dois eles vão ser atacados Tá bom Vamos lá pessoal Tá com vocês Lembrando que Um não vai ser atacado E dois Será atacado E quarenta Faz o que? Ah e quarenta O grupo que levou embora As cento e setenta moedas De ouro Vale lembrar Tá tudo no bolso dele Legal hein Desgraçado Esse é o grupo que eu conheço A sorte é que o chat É bondoso hein Nossa muito cara Obrigado Vocês são maravilhosos viu Se não fossem vocês Tirando um ou dois aí Tirando um ou dois Que são bem sacanas Pode elogiar muito não Pô tem uma galera Que tá votando A Eu não sei se ela não sabe Que A Mas você vota A E você Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Quero saber quem são as pessoas Que tão botando dois São pessoas que querem o caos E quem que elas se alimentam Quem colocou dois vai tomar ban Então o grupo vai ficar em paz Não vai ter ataque de morcego E E Licka e Fungo Conseguem dormir Em paz E legal que a gente tá ali ainda Licka e Fungo Vocês recuperam Total HP de vocês Já acordamos? Não não Vocês tão dormindo ainda Mas vocês podem recuperar o HP Enquanto isso Eu vou pro Nico e o Azim Pra mais uma cena Vamos lá Nico e o Azim Vocês começam a explorar E vocês percebem Que naquele lugar Onde tinha O O javali Ele não tava lá Vocês conseguiram avançar Além da cena Do javali Além daquela Território ali Do javali Ou seja Era só ficar o dia inteiro aí Dentro E vocês dois Chegam nessa Nesse Nesse Nessa encosta né Que vocês acham Umas plantinhas Pitorescas Diferenciadas Vispa Esse é o beco? É É um Tipo uma encosta Com várias plantas Ali meio espientas Mas muitas frutinhas Frutinhas vermelhas Muita comida Só que No meio dessa comida Tem espinhos E eu pergunto pra vocês O que que vocês fazem Bom É Ozim Se eu não me engano Essas plantas Espinhentas Elas Elas São Elas são Agressivas Eu já ouvi falar nisso Sim Eu também Se é que eu tô pensando Já ouvi falar sim Eu acho que elas Elas atacam com a proximidade Ah não Não gosto disso Eu gostaria de tentar procurar Outro Outro lugar pra comer Isso aqui não tá bom Beleza Eu tive uma ideia E se ficarmos ao longe E eu Atacar Desferir Míssil Mas aí você vai queimar fruta Você vai queimar frutinha Ai ai Mas aí vamos pra onde Vou voltar pra caverna Vamos procurar mais Vamos procurar outro lugar Deve ter outro lugar com comida Vocês vão procurar outro lugar? Sim Podemos? Pô Claro que podem Vocês continuam avançando então Em direção ao lugar Que vocês ainda não exploraram São Muitas rochas Muitas plataformas Que vocês tem que ir pulando De um lugar pro outro Até que vocês chegam Nesse lugar A céu aberto Hum E aí novamente Tem uma colina ali à frente Uma seta E novamente Vocês voltam a escutar As batidas Eu não vou ficar pra ouvir isso Vamos voltar O que vocês vão fazer? Eu conheço esse barulho O Marcos não prestou Vamos voltar Eu prestei Eu prestei Eu prestei Tá bom E aí? É o javali de novo, né? É o javali de novo Não Eu não vou ficar pra ver isso Ozim Ozim Vamos fazer o seguinte A gente agora Ouviu o passo E a gente sabe que ele tá aqui Então a gente tem Se for ele A gente tá atento Ele não viu a gente Nós somos dois É só a gente correr De volta A gente corre Mas vamos tentar usar Vamos tentar usar Sua magia de soneca Se der errado A gente sai correndo Se der errado Ele mata A gente num só golpe Não dá Não vai Eu consigo Eu consigo Eu consigo correr Você também consegue Olha Vocês podem Já que vocês não estão Surpreendidos pelo javali Vocês podem preparar Uma ação Tipo O que é preparar uma ação? Vocês ficam preparados Pra caso algo aconteça Vocês dão uma condição E se aquela condição Ser atingida Vocês fazem uma ação A gente tá aprendendo A jogar RPG aqui agora, né? Então uma ação Que vocês podem fazer É preparar a ação Pra assim que o javali aparecer O Matheus tacar sono nele Se der certo Deu certo Se não Vamos assim Vamos fazer isso Vamos tentar uma soneca Uma neneca É sempre gostosa Tá bom Beleza? É E aí Você acha que faz 100% de chance De funcionar, né? Ok Como esperado Do nada Do céu Brota Do céu? Meu Deus do céu Eu não achei, velho Do céu Porra, mestre Aí, mano Eu falei que o javali Ele dava super pulo Sim Ele deu um super pulo E caiu na frente de vocês Eu espero que eu não tenha O susto e o cimentando É perdido, né? Ai, cara Vocês estavam com uma ação Exatamente Vocês estavam com uma ação Preparada Lança aí a magia sono, Matheus Tá Tem só o botão aqui do dado Não tem um Tudo bem Mano É Que que Aperta Você botou sono aí, né? Ah Então Eu preciso lançar vontade Se eu não Se eu não Se eu falhar em vontade Eu durmo Porra, velho Mas javali do céu É um javali divino Nossa Ah, nove Quanto é que você tem de Ah, quatorze Ah, ele passou, gente Desculpa Ele começa a ficar Estubear assim Tipo Só que ele tá acordado Ele não dorme O que que vocês fazem? Corre! Eu corri sem ele Eu corri sem ele Correu sem ele E o O Nico Vai usar acrobacia Ele vai pular pro outro lado E vai correr pro outro lado Eu vou embora pro outro lado Ah, é? Eu vou embora pro outro lado Oi? Eu vou Eu vou Eu vou dar um Já que ele Já que o Ozinho fugiu O Nico falou Eu não tô em mais ninguém aqui Ninguém Toda hora eu quero seguir em diante Ninguém quer que eu siga em diante Então eu vou seguir em diante sozinho Eu vou Nossa acrobacia Não falha Pelo amor de Deus Não falha Só não falha Não Você sabe que eu não tenho muito poder nisso, né? Deuses do RPG Que é um sistema Deuses do RPG nos ajudem Nos ajudem Vai lá, vai dar certo Vai dar certo Ai, céus Olha, 15 Tá bom Você faz o Matrix Tipo Você passa por cima dele Mas bem ali no pelinho Ele tá olhando assim Você Nariz com nariz Lindo E você consegue Passar por cima dele Meu Deus E Nico Hum Do mesmo jeito Que o Grunk Deixou a nossa aventura Você também vai deixar A nossa aventura por hoje Porque Agora a aventura Tá lá com o Ozinho Com o Fango E com a Lica Meu Deus O que vocês estão fazendo? Você Tá falando Que nem Chirico Você foi pra uma área desconhecida Em que ninguém sabe O que vai acontecer Nessa área ainda E nem você Porque não tem um guia de turismo Que o Ozinho sabia Cheio Deixa eu tirar o Nico Dessa cena aqui Gente Cara, eu só tava dormindo O Fango só tava dormindo O Ozinho retorna Depois de muito viajar Antes de retornar o Ozinho Você volta pra aquela Pra aquela cena Em que estavam as plantinhas Pra aquela área Que tinham as plantinhas Você quer fazer alguma coisa Com elas Ou você quer só voltar Direto pra caverna Só voltar direto pra caverna Beleza Então vamos voltar direto pra caverna A união com o que resta Faz a força Estão defasados agora Com dois a menos O Nico não tá mais nessa cena E aí quando você acorda E assustado O que? O Nico não veio comigo? Não Você correu Correu, correu Correu O Nico não tava mais ali Ai, Deus Você chega mais ou menos Na mesma hora Em que a Lica e o Fango Estão acordando Ozinho? Peraí Mas cadê o Nico? Peraí Cadê o Gronk? Peraí O que que tá acontecendo aqui? Calma ali Que eles foram caçados Eles devem ter ido caçar Calma Você tá muito desesperado Mas Gronk Eu fui caçar O Javali gigante voltou O que? Eu corri O Nico deu a ideia idiota De fazer Que eu fizesse A magia de sono No Javali Não deu certo Javali? Eu gelei Eu corri Eu não sei nem se ele tá vivo Eu sei ele tá morto Porque eu corri Se queria que eu sozinho Ficasse com aquele Javali gigante Não, eu corri Você viu o Javali de novo? Bochecha rosada Sim, ele tá lá de novo E o Nico ficou? Você deixou o Nico? Eu não tinha o que fazer Eu sozinho Eu sou branco Meu Deus Eu não fiquei titico Esqueceu Eu não O que é que eu vou fazer O Nico é menor que você E você tá ali no cajado É Gronk E Gronk Onde está Gronk Ele prometeu que é cuidado De vocês aqui Ai céu, eu tô derrado Gronk O Gronk Eu tô derrado Vocês não encontram o Gronk Ele levou dinheiro Você tá pensando em dinheiro Bochecha rosada Ele sumiu O Nico também Ele traiu a gente Meu Deus Ele traiu a gente Eu acho que a única coisa A única saída que temos É fazer a tal armadilha Ver se nós conseguimos colocar Fazer o Javali cair nesse buraco Tentar colocar o Javali pra dormir Ou acertar com essa besta Não sei Pra irmos atrás de Nico Pra pelo menos nós progredirmos Nós não sabemos pra onde Gronk foi Nós não sabemos se ele foi no mesmo caminho de Nico Se ele foi pra onde ele foi Nico, pelo menos nós sabemos onde está Acalmem-se Pelo menos você encontrou comida, não é? Essa é a boa notícia, não é? Não Bochecha rosada Não é possível Tá bom Tinha comida, mas era perigoso Porque era uma planta que eu conheço Quando chega perto explode Tinha comida ali perto Mas se a gente for lá agora A gente consegue pegar a comida A planta explode? Como a planta explode? Deve ser usado uma planta Quer ir lá comigo? A gente pode ir lá agora Nós precisamos comer Faz parte do caminho A gente passa lá E a gente resolve isso Então vamos fazer o seguinte Vamos levantar a barricada que temos aqui Vamos embora Vamos Vamos em sentido dessas plantas Porque eu preciso comer algo Não estou aguentando Pelo menos um peixe Beleza Quando vocês decidem ir embora Vocês começam a ouvir muitos Muitos passos Muitas trotadas Ele já chegou Só que não é uma Não é duas Não é três São várias Várias trotadas De repente A caverna começa a se encher de javalis Primeiro Segundo Menores Bem menores Mas vindo da onde? Da onde está vindo? De todos os lados De trás Da frente Quando vocês veem Vocês estão cercados Ozim Lica Fango Claramente Em menor número Do que o javalis E isso gente É o episódio de hoje Continua na próxima Não Como vai acabar Com o mundo cercado assim? Sim Ah não 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 E é sacanagem Que bom Que bom que vocês gostaram Do último episódio da série Acabou assim Todos morremos É isso Acabou a série Beleza galera Isso aí Se curtiu Deixa o seu like Se inscreva Agora o Nico Pode voltar O Nico é o Marcos Oi Marcos Gente Pera aí gente A música está vazando aqui Mudou tudo Não sei o que está acontecendo Eu botei uma musiquinha Eu botei uma musiquinha para vazar Ah tá Tirar do Robin Entendi Pode botar uma musiquinha Essa musiquinha é boa Já está Já está Para as pessoas Já está Cara Não acredito Nossa Estou até borrado De tão bolado que eu fiquei Meu Deus Ô Bess Você invista em força Ô mestre Você perdeu dois Fala cara Me fala uma coisa Eu recuperei todos os pontos de vida Mas Certo E se eu ficar com fome Aí a gente vai ter penalidade Mas assim Isso é um problema Para uma próxima aventura Não é um problema Para essa aventura Eu já estou pensando lá né Que a situação está crítica Sim É muito bom A gente não vai conseguir Ai ai Não vai conseguir o que Ozinho? Fala aí Vencer Vamos Claro que vamos vencer Tem que esperar É muito bom Que o Ozinho Ele acredita muito Na aventura Ô Bochecha rosada Vamos conseguir Acorde Tá bom É Vou tacar Asplotões de chama Neles Então você vai dar certo Metade aí Deve ir uma vez só Bochecha rosada Tem um poder escuto ainda Niko está desaparecido E na sessão que vem A gente vai ter aí Novas surpresas Porque algo vai ter que acontecer Para não ser saída De ser enrascada né Não Isso que o mestre falou Que eu vou falar para o chat Vou falar Para a sessão Pode falar O mestre começou a aventura Hoje falando antes Quando a gente estava aqui No background Ele falou assim Não Fiquem tranquilos Que hoje vocês vão vir no ápice É Hoje vai levar por cima Hoje é tranquilo É A gente não deu conta De dois Dois já destroçaram O braço ali Que vai lutar Com outra seis Ou um javali gigante Só sobe E um gigante Que deitou o fango Numa porrada só Uma Mas é o Bárbaro O Bárbaro não quer saber Se é maior que ele Ele vai meter a porrada E aí Não está nem aí É isso Quem sabe vocês não passam de nível Quem sabe vocês não estão mais fortes Na próxima aventura Esse sono aí Foi o sono do nível 3 E aí Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Oremos 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 E eu não faço ideia O que ganha no Tormenta No nível 3 Eu vou ficar Eu vou compartilhar com vocês Eu vou compartilhar Eu vou compartilhar Obrigado né Obrigado né Então Encerramos hoje Não é isso Então é isso Obrigadíssimo Aos artistas Ao Léo Que trabalhou Nas animações Ao Joca Que é o escritor Que tá me ajudando a escrever Não Vou parabenizar Quem tá te ajudando A te escrever Essa história Não vou agradecer Eu não vou Ah mas não vou Eu vou contar a culpa dele A ideia foi dele E agradecer também O Michel, que é a voz da nossa narração Ah, que voz bonita Posso também fazer um agradecimento A todas as pessoas Que mandaram fanart Ou então alguma tirinha Alguma coisa relacionada também Pessoal que tá pedindo a pelúcia do fango Tão pedindo a pelúcia do fango É verdade É gente, é isso Eu agradecer minha esposa também, que tá aqui do meu lado como sempre E essa foi a aventura de hoje Obrigado, queria agradecer minha esposa também Que tá aqui do meu lado como sempre Eu queria agradecer também Minha namorada que não tá aqui do meu lado Ela tá na casa dela, mas eu agradeço E eu quero agradecer minha namorada que tá aqui perto Opa, aí sim Agradeço, um momento de agradecimento Então é isso, gente Valeu, até daqui a duas semanas Não é isso? Duas semanas A gente faz isso, Marcos A gente faz live também Do Mativa faz live É Vocês podem ir acompanhando a gente nos canais Sim, procurem aí Que a gente A gente tá fazendo Live Valeu, gente Até a próxima Tchau, tchau Um abraço pra ti Tchau Tchau, um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau